Música Vou colocar você no ar, tá? 3, 2, 1 Uma excelente tarde de domingo pra você que nos acompanha no Youtube da TV Bahia Vamos que vamos pra mais um jogo do Campeonato Baiano 2024 Eu sou o Rafael Leal e hoje nessa transmissão exclusiva pra você, torcedor tricolor Sem transmissão dividida, sem narração dividida, o foco é todo no Esporte Clube Bahia Partida de hoje, válida pela nona rodada da primeira divisão do nosso Campeonato Estadual Bahia e Jacuipense A bola vai rolar às 4 da tarde e aqui você não perde nenhum lance com todas as emoções E claro, né? Com aquela transmissão caprichada pra você, torcedor do Esquadrão de Aço Vamos que vamos, Bahia líder do Campeonato Baiano Vem comandando, né? A tabela nessa primeira fase da competição Tem 16 pontos, tá ali com o Vitória, o seu grande rival na cola Junto com o Barcelona de Leos, que também tem 16 pontos Joseirense fechando o G4 neste momento E daqui a pouquinho, fortes emoções direto da fonte dos gols Deixa eu aproveitar o ensejo pra apresentar o nosso comentarista do jogo de hoje Ele que é um ídolo da nação tricolor Ele que é um dos heróis do título brasileiro de 1988 É com muito prazer que eu recebo aqui pra participar conosco da transmissão Dico Maradona, boa tarde Dico Qual a sua expectativa pro jogo do Bahia? Boa tarde Rafa A todos aí que estão nos assistindo A essa grande torcida do Bahia Que abrange todo o Brasil, né? Que a gente sabe E agradeço a oportunidade Esse presente de aniversário que eu ganhei aí, né? E ter o privilégio de estar com você, Rafa Dando boas notícias e torcendo pra Pra que nossa equipe faça um grande jogo Já que o time já tá se encaixando É um time que eu tenho muita expectativa Que faça um grande campeonato brasileiro Uma Copa do Brasil E é isso aí Vamos lá, boa sorte pra todos nós, né? Vamos que vamos Parabéns atrasado Vale, Dico? Com um dia de atraso, tá valendo? Vale, sem pagar Sem pedir música, viu? Então parabéns Com um pequeno delay de um dia Pro Dico Maradona Completando mais uma primavera Saúde, paz, sucesso pra você, meu velho Certamente um dos ídolos A história do Esquadrão de Aço Tá aí no Panteão dos Heróis De 88 Conquistou o título brasileiro Com o Esquadrão de Aço Tudo de bom pra você, meu caro Muito obrigado, Rafael Pessoal, vamos fazer o seguinte Daqui a pouquinho A gente vai começar a agitar Movimentar aqui a nossa transmissão Com as escalações do Bahia Também do Leão do Cisal Vamos trazer detalhes da arbitragem Também, você que já acompanha Imagens da Fonte dos Gols Um sol pra cada um Na tarde deste domingão Na Fonte dos Gols Certeza que a torcida Tricolor Vai apoiar em busca de mais um triunfo A Fonte Nova Que vai tendo ali os torcedores chegando A medida que o tempo O horário do jogo vai se aproximando A turma fica ali Na ladeira da Fonte das Pedras Fica ali no Dico do Tororó Comendo aquela boa e velha água Aquele Guaraná da Alemanha Daqui a pouquinho a turma certamente Dentro das dependências da Fonte Nova Pra fazer aquela festa Que só a torcida do Bahia sabe fazer Vamos aproveitar aqui, gente A presença do Dico Pra chamar um VT De uma homenagem que foi feita Nesta semana passada Aos ídolos de 1988 Aquela galera toda Que conquistou o título de 88 O Dico teve presente, inclusive Essa belíssima camisa Que você já pode comprar, inclusive Na loja do Esquadrão Já tem a venda disponível pra você Que não comprou naquela primeira leva Que estava disponível lá na loja Teve o alerta no sócio digital Você que vacilou Já pode comprar essa belíssima camisa Vamos rodar o VT, pessoal da produção Pra relembrar esse momento aí Essa exposição E a homenagem, claro Aos ídolos do título brasileiro de 88 Tô ansioso Tô igual quando eu jogava futebol A gente fica aquela ansiedade De saber o que realmente é isso A gente vai encontrar Mas é sempre bom Estar aqui no Bahia é sempre bom A gente como sempre, né? Quando fala do Bahia Realmente o coração fica batendo mais forte E quando tem surpresa, então Bate muito mais Música 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 Uma homenagem ao nosso esquadrão eterno, aos nossos eternos campeões brasileiros Que estão fazendo agora 35 anos do título e a gente montou uma exposição especial para isso Música Achei muito bonito, o Bahia está de parabéns, já tinha vindo aqui no museu E agora nessa exposição aqui das camisas de 88, foi muito legal Também tem ali que eu já observei as caricaturas de cada jogador Então está muito bonito, é uma festa muito legal E aí, tudo bem? Tudo bem? Ah, tudo bem mais bonito É importante a gente de 88 estar vivendo esse momento Um momento eterno que vai ficar marcado nesse grande clube Que é o clube do meu coração, o Bahia Certinho Agora vamos ver que eles aparecem Fotografia em vida, que eu estou vivo ainda Ó, certinho mesmo Boa noite a todos que estão presentes Para nós, e eu me incluo na categoria de ex-atleta É muito importante o dia de hoje Porque os atletas são as estrelas do futebol São os astros E são as conquistas São os triunfos e as conquistas Que fazem com que o amor das pessoas cada vez aumente mais E a nossa torcida também aumente E que a partir do museu vai poder sair daqui Circular não só Salvador Como também outras cidades, outros estados Para que a gente possa estar sempre lembrando, homenageando Fazendo a salvaguarda daquilo que mais importa para a gente Que é a valorização da nossa memória E das nossas grandes conquistas e triunfos Um grande prazer e uma honra receber todos E em especial os campeões de 88 E a dizer que aqui vocês não são convidados Aqui é a casa de vocês E portanto vocês vão estar aqui conosco sempre Bora Bahia minha porra Bora Bahia É hoje receber esse título importante Que é uma camisa comemorativa 35 anos Tamo junto Bora Bahia A expectativa é de realizar um sonho De estar aqui conhecendo todo mundo hoje Eu não era nascida ainda na época que o Bahia conquistou esse bicampeonato Mas é o mesmo sentimento, é a mesma emoção E eu estou muito feliz de estar aqui Bom, meu nome é Aderaldo Hoje eu estou aqui para vir retirar a camisa É uma homenagem ao título de 88 E estou na expectativa de entrar e encontrar com os ídolos Rodrigo e Luca A gente quer que o Bahia seja campeão Tricampeão Tricampeão brasileiro Nós vamos ganhar o Brasileirão esse ano A irmã é uma das maiores emoções que eu já tive Porque eu acompanhei ele, eu tinha 18 anos na época Então está trazendo a minha filha Que pegou o amor pelo Bahia por minha causa Então está sendo muito gratificante Mais uma experiência indescritível Paixão, emoção Todos os eventos que o Bahia promove Estar aqui junto com os ídolos É realmente um motivo de muita alegria, muita emoção E nos dá muito mais gás Para torcer e vibrar muito com o nosso Bahia Vamos ser campeões Vamos voltar a ser campeões O exemplo está aqui Vamos começar a ver Vamos começar a ver Vamos começar a ver E o Bucu Vou ficar uma nervosa não? Deixa o pessoal tirar conta do Bucu Não tirar conta do Bucu Meu nome é Isis Essa aqui é minha mãe, Marilene Esse momento é muito especial para a gente Eu estou muito mais aqui por ela Pelo amor que ela tem pelo Bahia Como ela fica muito nervosa, eu não consigo assistir jogo Hoje eu tive essa oportunidade de vir aqui E o Bahia é o mundo, o Bahia é o planeta, o Bahia é... Não dá pra explicar o amor que a gente sente. Aqui é o quê? Mostra aí, clássico. Porra, cara, acho que sou eu aí, né? Ficou de bola, obrigado. Você fica todo muito tranquilo hoje. Pode ficar tranquilo. Por favor, assina aí. Olá, meu bom brasileiro. Aqui é Bahia, meu nome é Josi. Estou apaixonada por esse evento incrível que o Bahia fez. É muita emoção. São 56 anos de amor por esse clube. É muita emoção tirar foto com essas pessoas incríveis que eu sempre admirei. Bora, Bahia! Bora, Bahia, minha porra! Espetacular, espetacular essa oportunidade que a torcida teve, inclusive, né, Dico, de ter contato com essa galera que conquistou um título tão importante na história do Bahia. O museu que tá lindo, tá, show de bola. A presença também do Emerson Ferretti, o amigo Emerson Ferretti, presidente da associação. Que momento mágico, né? Importante também, né, Dico, esse contato do torcedor, não só com os ídolos do presente, mas também relembrar os ídolos do passado, né? Cara, passa um filme na nossa cabeça aqui. Realmente que noite maravilhosa. Ver aquelas pessoas vindo chorando, abraçando a gente, pedindo pra tirar foto, autógrafo. Realmente é emocionante. Eu ficava ali a noite toda, cara, só pra dar o retorno pra esses torcedores, que são... Essa loucura que é esses torcedores, cara. Isso é... Não tem preço isso aí, não. Não tem preço. Eu realmente fiquei muito emocionado. Foi um evento brilhante que o Bahia fez. Eu tô aqui em nome da associação agradecendo. E que venham mais, né? Que venham mais anos, mas que também a gente torce pra que venha a terceira estrela, né? É isso que a gente torce. Queria parabenizar a SAF por esse excelente trabalho, pela associação, pelo nosso amigo Emerson, pelo nosso vice-presidente Paulinho, que tá sempre aí com a gente. E que a gente dê continuidade nesse trabalho. Que a gente... Que esse grupo não fique esquecido. Eu agradeço a Deus todo dia por ter feito parte desse grupo. Eu agradeço a Deus. Então, realmente, eu fico realmente emocionado. O grupo todo ficou muito satisfeito. Eu agradeço ao museu pelo evento. Ficou muito bonito a calçada da fama, aquelas caricaturas. Quem tiver oportunidade, vá lá, porque o torcedor do Bahia vai se emocionar. Muito obrigado, Bahia. Sensacional! Faltando 21 minutinhos pra bola rolar na fonte dos gols. Vamos aproveitar pra ver o VT do treinamento que aconteceu na última sexta-feira lá no Evaristão. A equipe se preparando pro jogo de hoje. Vamos acompanhar imagens de como foi o último treinamento do Bahia antes da partida deste domingão. Parabéns. Lá bem! Vem! Viu! 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 Na Jair, né? Isso aí é os mínimos detalhes que ninguém vê, né? Todos os ajustes são necessários, até do cuidado do pé pra estar bem, pra poder fazer a melhor performance possível no campo. Tudo ajuda. Jairda já tá com a gente há quatro anos já, muito experiente. Sabe os detalhes, como mexer no pé do atleta, principalmente na véspera do jogo. É uma das melhores podólogas que eu já trabalhei. Né, Jairda? Jairda, 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 Jairda. Então, hoje, o melhor álbum não dá sim, que é essa mão. Eu já peço. Tá. Aí você já tá indo pros dois lados. Tá. Lá em cima. Não dá um lado. 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 Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e atuam. O nosso socorro tá sempre no nosso Deus. Lembre-se disso. A gente vai começar o trabalho como sempre, aqui dentro da academia, a parte interna. Vamos trabalhar aqui mais curto, que são exercícios isométricos. Depois, lá fora, a gente também tem poucos exercícios de força com velocidade, com a potência. Que aí a gente vai começar a introduzir cada vez mais dentro da nossa rotina. Então, são quatro exercícios lá que são um calmo. Todos eles com transferência. Alguns têm uma ação técnica e uma bola também. Outros não. Mas aí a gente tem que falar com mais calma. Tá bom? Porque a gente tem que falar com mais curto. Beleza, pessoal? Quem quer falar alguma coisa? Isso. Fora. Fora a sua coordenação. Fora. Fora. Vamos fazer. Primeiro com a perna direita, depois perna esquerda. Não. A primeira vai ser, ó. Sumiu. Mantenha um pouco. E volta. Então, isso vai fazendo por 15 segundos. A segunda repetição, perna esquerda. Fechou? Preparável. Para quem acha que o taciverso não é real. Assim, eu soube que Maceió, Danilo Fernandes, o goleiro, foi parabenizado pelo gol de cavadinha que ele fez em cima do CRB por uma pessoa que estava no hotel. E Danilo confirmou. Você viu a cavada que eu dei? Então, assim, Tassiano e Danilo Fernandes hoje, eles já são a mesma pessoa. E, inclusive, Tassiano foi elogiado por uma defesa em Juazeiro. Ninguém sabe mais quem é quem. Porque no Bahia está assim. Ninguém sabe mais quem é quem. É importante que a gente continue bem. Fez ali cinco repetições. dois, seis, sete, oito. Recebe uma bola em profundidade para fazer o gol. Vai, Miel! Vai, Miel! Vamos, 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 vamos! O Ratão! Vai, Miel! Vai! Vai, Miel! Vai, Miel! Boa! Vamos, Miel! Vamos, Miel! E se for terminando, o pessoal hidrata. Se chegou inteiro! Saltou um salto, duas meia-altura. Pum! Só que aí ele vai ter que buscar a terceira bola nos pacatezinhos aqui. Tá? Marenda. Vamos, vamos, Adriel! Vamos, Adriel! Vai, 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 vai! Boa, Adriel! Muito bom, Adriel! Muito bom! Show de bola! Boa! Vem, 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 vem! Volta! Boa! Boa! O negócio é meu, Duda! Boa bola! Boa! 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 Tá, tá. Boa, Duda, Duda! Boa, Duda, Duda! Boa! Aí! Rápido! Boa! Vamos! Bisco! Termina bem, termina bem! Termina bem! Aí! Boa! Duda, linda! Boa! 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 Rápido! 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 Boa! Boa! Vem, vem! Vem! Rápido! Boa! Vem! 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 Solta! Isso! Aê! Suba! Suba! Bola! Bota! Dois goleiros, bota! Não é uma porra, né? Não é foda não! Sem dúvida! Vamos pra cara! Meu Deus! Vamos pra cara! Pode terminar! Ainda vai um tempinho! Pode terminar e depois dois! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Vai cá! Finaliza, Oscar! Boa! Boa! Pode sair, pode sair! Vira o cordão! Bora! Quatro! Cinco! Recebe, tá certo! Domino! Vai! Tira! 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 Vem! 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 Tira! 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 Verde! Vai! Tira! Vem! Pra trás Pra no melhor eu faço esse giro! Vai, dá! Capricha! Vem! Boa! Tá chegando, tá chegando! Dois! Boa! 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 Vamos! Capricha! Bora, Biel! Não perde, Biel! Grande gol! Grande gol! Boa! Demais! Demais! Eu tô ganhido! Eu tava saindo do restaurante O rapaz ia me cumprimentar, parabéns pelo gol Eu aproveitei a brincadeira Falei, você gostou da cavada? Mas brincadeira à parte O Tassiano tá nos ajudando A gente deita aqui no treino Nos treinamentos nele E ele tá ficando puto e tá levando isso pro jogo Então que continue assim Valeu rapaziada Sensacional, acompanhamos aí no VT O treinamento da última sexta-feira Preparação pro jogo de logo mais Na Arena Fonte Nova Treinamento pesado lá no CT Varisto de Macedo Pessoal, vamos aproveitar Faltando três minutinhos pro início do jogo A gente tem um outro VT pra chamar Agora, da visita Do Zé Carlos, que também Esteve no elenco de 88 do Bahia Foi conhecer o Tassiano Um dos principais jogadores do Bahia Na temporada 2024 Ele viu um vídeo de Zé Carlos jogando E falou, pô, interessante, gostaria de conhecer Esse tal de Zé Carlos E aí Zé Carlos esteve no CT Varisto de Macedo Aproveitou pra conversar e conhecer pessoalmente O Rogério Senne E deu algumas orientações Pra Sidney e Roger Dois talentos, duas joias aí Da base do Tricolor Vamos acompanhar O Zé Carlos, ele é o quê? Ele é um oito, assim? O Zé Carlos era aquele cara que era tipo um botãozinho Cara, que passado, irmão Pô, que time máximo, mano Se ele estiver por aí, dá o toque, pô Se ele estiver por aí, dá o toque pra mim Queria também aproveitar esse momento Pra falar de Tassiano Que ele estava assistindo o jogo, né, Ju? E comentou O jogo de 88 Sobre a minha pessoa No dia do jogo Ah, que legal, que legal E assim, eu acho ele um pouco parecido comigo Pela regularidade que ele tem E eu fiquei muito feliz E ele falou que Quer marcar o encontro E eu também estou à disposição Pra ter esse momento De estar com ele Falou que quer tirar uma foto comigo E eu vou tirar com ele também O homem aí, ó É, irmão Beleza, hein? Saudações, tricolores O grande Zé Carlos Ô, aqui não precisa apresentar Esse dia, rapaz, não Eu vim jogar Vim ser campeão contra o Inter É, irmão Tudo bem? Vim Tranquilo ou não? Tá no refletário Você está pronto pra jogar Você quer dizer, hein? Cura Tá com quantos, 50 aí? Vou fazer dia 20 agora No dia do Bavi, 59 5,9 Qual é o presente que você quer, Edgar? O presente que está falando aqui O presente? No dia do Bavi? No dia do Bavi eu vou trazer na televisão Você vai estar no estádio? Pô, eu não perco o jogo, não Então você desce no vestiário antes Não desce? Não Desce? Desce? Desce, claro, tá combinado Que aí você pode dar uma palavra pra eles Pô, que bacana Eu já vi você falando E você é um cara sempre emotivo Que fala bem e tudo Bacana, tá? Seja bem-vindo aí, tá? Falou junto Com prazer Todo meu Com prazer, de coração, assim Te vi jogar e... Pô, muito bacana E eu também te vi jogar Você sim Você é mais velho que você Pô, muito bacana Fica à vontade aí também Se quiser assistir o treino aí Você quiser assistir o treino aí Fica à vontade Tá bom Beleza? Vamos lá, Lupiano E o prazer é gigantesco Tá bom? Obrigado Fica à vontade Olha o homem aí E aí, meu irmão? Porra! E aí, mano? Que prazer, meu irmão Fica à vontade Todo meu Porra! Satisfação, tá? Parabéns aí, pô Tá nos representando Dentro do campo Obrigado Vi o vídeo lá Quando os meninos me mostram lá É Falei, pô, esse cara aí É diferente E você também é parecido, pô Porra! Essa raiz aí Essa identidade Que a gente precisa resgatar, entendeu? E você tem sido, assim Um grande exemplo Do que é o Bahia Do que a gente viveu Do que o Grupo de 88 viveu O time tá mais técnico Mas não é só isso, sim O Bahia não é só isso E você identifica bem O que é o Bahia E que você consiga Implantar E o que os jogadores entendam Essa dinâmica Essa força Essa coisa que você tem Que é muito bacana Que pra mim, torcedor Esqueça Zé Carlos Jogador Você tem sido um grande exemplo E com isso Não tenho dúvida Que nós vamos aumentar aqui Tem um torcedor do Bahia Não sei se você já viu Que ele fala que o Bahia é o mundo Que o Bahia é melhor do que o Barcelona Que a Real Madrid Do que todo mundo E a gente tá indo nesse caminho É claro com o pé no chão Mas pelo que a gente tem hoje Temos condições De realizar esse sonho dele E realizar o nosso sonho É uma coisa boa Satisfação Escutar isso aí de você Que tem história no clube É ídolo do clube Espero dar continuidade ao trabalho A gente trabalha todos os dias Pra da melhor forma Proteger essa camisa Honrar da melhor forma E escutar isso de você É uma satisfação muito grande Obrigado E seguimos Vamos juntos Isso aqui é A minha aí Que Nossa Bahia Esse dia tem hoje Que eu vou guardar Boa Zé Prazer Satisfação Eu tô sempre lá Quando falaram aqui Eu vim Eu fiquei feliz demais Eu também Eu também O cara tem que conhecer a história Por mim Acho que Chegou no clube Tinha que passar no museu E conhecer Dizem que assistir Esse filme aqui O que é o Bahia Então Pra entender mesmo Como é que Funcionam as coisas Não é só o campo Não é só Embora muita coisa E eu tenho certeza Que você Também é um DNA Do Bahia Obrigado Continuar Trabalhando aí Pra final da temporada Tá comemorando E eu vou estar lá Na arquibancada Torcendo por vocês Feliz com vocês Pessoalmente Viu? Valeu Um ídolo do Bahia Um jogador Fora de série Que tem um conhecimento Muito grande Da história do clube E escutar essas palavras dele Deixa a gente muito feliz E eu espero Dar continuidade ao trabalho Continuar Entrar Entrar pra história do clube Um dia Quem sabe um dia Também tá Minha foto ali No museu também Mas Precisa de muito trabalho Precisa de muita Entrega E espero dar Continuidade aí Junto com meus companheiros Pra que a gente possa Levar o nome do Bahia E muito feliz por vocês Me apresentar a ele E receber um presente dele Que vou Que vou guardar Com muito carinho E espero que Que a gente possa ter Mais encontros assim Pra escutar Boas histórias dele Beleza? Mais uma vez Muito obrigado Garotada da base Toda junta aí Um garoto De uma geração Um pouco mais antiga A geração nova Chegando aí Pra gente fazer essa foto Legal também Da galera da base Passando um pouco Da experiência Pros moleques aí É A verdade é que a gente Tem que estar sempre pronto Na vida Você sabia que eu cheguei Com 18 anos no clube Você tem quanto? 17 17 17 17 Eu cheguei mais velho Do que você no Bahia Bom é que vocês têm Esse DNA aí do Bahia Entendeu? Tá aí pessoal Podemos acompanhar Um pouquinho dessa visita Zé Carlos No Evaristão Conhecendo Rogério Senna Conversando com o Tassiano Batendo um papo também Com a turma da base Muito importante Esse Senso De pertencimento De entender O que é o Esporte Clube Bahia E o Zé Carlos Que não chegou tão novinho Assim no Bahia Chegou com 18 anos Mas passou As dicas aí Para a molecada Galera que está começando Agora no time principal Turma Faltando 5 minutinhos Para a bola rolar Vamos agitar aqui Trazendo as escalações Do Bahia E também da Jacuipense Já temos aí Imagens da Arena Fonte Nova Novamente Vamos com a escalação Do Bahia O goleiro é Adriel Camisa número 23 Gilberto O lateral direito Tem a 2 O Gabriel Xavier Número 3 David Duarte 33 E o Cicinho Número 40 É o lateral esquerdo Sidney Você pode acompanhar No VT No bate-papo Com o Zé Carlos Tem a 55 O Caio Alexandre Camisa Número 19 Iago Felipe Tem a 20 É o capitão Do tricolor de aço No jogo de hoje Biel Tem a camisa Número 11 Meu xará Rafael Ratão Camisa número 21 E Oscar Estupinhã Tem a 29 É o homem de referência Lá na frente No time escalado Pelo Rogério Sene Vamos com a escalação Da Jacuipense Time visitante Que vem com o Ítalo Pezão Camisa número 23 Ali A inversão das laterais O Léo Simas Que tem a 2 Na escalação da própria Jacuipense Estava invertida A posição O Léo Simas É o lateral direito O Van É o lateral esquerdo Então Léo Simas 2 Aisley 3 Everson 15 E o bom e velho Van conhecido Do futebol baiano É o lateral esquerdo Com a camisa número 6 O volante Camisa número 5 Fábio Bahia O capitão da equipe visitante Está acompanhado ali Pelo A 8 O Pablo Baianinho Tem a camisa número 10 E lá na frente 7 Para o William Adriano Michael Jackson Também velho conhecido Tem a camisa 19 E o camisa número 9 É o Jean O técnico João Nilson Veloso Colocando a Jacupa Em campo Nesta formação Que você acompanha Com imagens aí Na tela Da TV Bahia Vamos passar também Arbitragem do jogo Quem apita a partida É o Bruno Nogueira Prado Será auxiliado Pela Daniela Coutinho Pinto Edivan De Oliveira Pereira E o quarto árbitro É o José Lourenço Assis dos Santos Conceição Temos também A classificação Do Campeonato Baiano 2024 Na tela Da TV Bahia Para você ver Como está a situação Antes dessa última rodada Com todos os jogos Começando agora Às 4 da tarde O Bahia é o líder Tem 16 pontos Seguido pelo Vitória Segundo colocado Também com 16 pontos O Barcelona de Ilhéus Impressionante A campanha do time do Sul Do Estado 16 pontos Também na terceira colocação E a Juazeirense No quarto lugar Fechando o G4 O GQ é o quinto Com 13 pontos O Jacobino Ao sexto Com 11 A Jacuipense Na sétima posição Com 9 pontos O Atlético de Alagoinhas Time cascudo Tem dado trabalho Nos últimos anos Na oitava posição 7 pontos O Itabuna É o nono colocado Com 7 pontos E o Bahia de Feira Na décima posição Com apenas 5 pontos O tremendão Time tradicional Aqui do futebol Do Estado Do futebol Baiano Ali na última posição Na tabela De classificação Hoje Que tem essa situação De a gente Coupar jogador O campeonato é longo Mas eu já estou vendo Aqui o rei de campo Com Sidney Caio Alexandre O Thiago Felipe Só o Caio Alexandre Que vem jogando mais Então A gente que jogou futebol A parte coletiva Sente muito Nessa parte aí E o ataque também Você vê que o Bahia Mudou aqui Então Eu acho Que o Bahia Vai sentir um pouco No início Eu não mudaria muito Eu manteria até O Danilo Fernandes Que é um goleiro Que eu gosto muito E que vem jogando bem Mas Quem conhece o grupo É o Rogério Ele que vem treinando Todos os dias A responsabilidade É dele E todo o grupo Então a gente tem que respeitar Às vezes a gente Não concorda Mas A gente tem que respeitar A escalação Do treinador Então a gente espera Que 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 esse time Desenvolva Dentro de campo São bons jogadores Por isso a gente Eu mesmo O Gabriel Xavier Realmente É um grande jogador É um jogador E eu queria até Passar uma imagem Ali do Tassiano É um dos É um jogador Que está enchendo Muito meus olhos É o jogador Mais regular Esse ano Que eu estou vindo Jogar no Bahia Está me encantando Realmente Eu realmente Sou Sou um jogador Que analiso muito O atleta É um cara Que chega na área Onde você coloca Ele para jogar Ele faz E faz muito bem Chega na área Para fazer gol Mas Vamos também Olhar O Oscar Estupian O Oscar Que é um jogador Que está precisando Jogar Para pegar ritmo Entendeu Vou falar um pouco Do Biel também Que eu acho Um grande jogador Mas que vem Está dando continuidade É um jogador Que eu acredito muito Mas esse ano Ainda não Desenvolveu Um bom trabalho Mas que é um jogador Que eu acredito muito Que vai dar resultado No final Sim Sobre o Jacuipense É uma equipe Que já vem junto Há muito tempo Eu acho que o Bahia Tem que tomar cuidado Tem um bom treinador Tem um grupo Que já trabalha Há muito tempo E eles têm hoje Um jogador Que é a joia deles Acho que é Pablo Pablo Baiano É um jogador novo Que eles têm que tomar Muito cuidado Que é um grande jogador Então eu acho que O Bahia tem que encaixar Primeiro São jogadores novos A torcida Tem um pouco De paciência com o Sidney Que é a primeira partida Que ele está jogando A torcida E a imprensa Tem que ter um pouco De paciência Porque é um jogador novo E a gente tem que apoiar Porque eu passei por isso também E sei como é difícil Dico Maradona Comentarista Aqui na TV Bahia Vamos de volta Para a Fonte Nova Porque vai começar O primeiro tempo de jogo Ali a gente vê A entrevista Inclusive do João Nilson Veloso Treinador do Esporte Clube Jacuipense A Jacupa Time tradicional Aqui também do estado Da Bahia E nessa situação Não tão confortável Na tabela do campeonato O baiano está ali Na sétima posição Tentando fugir Da zona da degola Todos os jogos Que começam Às quatro da tarde Deste domingão O Bahia que vem Com essa camisa Comemorativa Ao título de 88 Faz alusão À conquista do bicampeonato Brasileiro O Bahia Nesse primeiro tempo Defendendo a meta Do dique Do Tororó O Bahia vai atacar Em direção À ladeira Da fonte das pedras Vem com a camisa Tricolor Calções azuis Meias vermelhas E o time Do Jacuipense A Jacupa Toda de branco Vai de noiva Para o jogo Para o jogo De hoje Aproveitando Para relembrar Que essas imagens Elas são Da TV A emissora Oficial Do campeonato Baiano E a gente Entra com a nossa Narração Aqui no jogo Na TV Bahia A narração Toda voltada Para você Torcedor Do Tricolor De Aço Daqui a pouquinho Vou aproveitar Também Para registrar A galera Que está com a gente No Youtube Da TV Bahia Mandar aquele abraço Para a galera Que nos dá essa moral Nos dá audiência Na tarde Terço de Domingão Minuto de silêncio Sendo respeitado Na Arena Fonte Nova Saída de bola Que pertence Ao Tricolor De Aço Primeira movimentação No jogo de hoje Será Do Esporte Clube Bahia Bruno Nogueira Prado Conversa ali Com o quarto árbitro José Lourenço Assis Com o pessoal Da Federação Baiana Para poder acertar Todos os detalhes Acerta os cronômetros Apito na boca Autoriza O início do jogo Já temos bola Rolando na Fonte Nova E é o Bahia Que vem Na primeira jogada Ofensiva Na bola trabalhada Pelo lado direito Gilberto distribui O jogo lá atrás Com o Gabriel Xavier Vem se aproximando O Caio Alexandre Pedindo o jogo Bahia forçada A recuar a bola O Adriel Sai da grande área Para começar Trabalhando com os pés O goleirão do Bahia Ali na zona de intermediária Campo defensivo Encosta Aqui do lado esquerdo Com o David Duarte Faz a inversão De jogo perigosamente O Gabriel Testa Manda a bola Para o Adriel Põe a bola Sorte o lateral do Bahia Recuperou a jogada Sidney Um pezinho Um abraço para você José Angélica Luz A lateral do Bahia Por último Foi do jogador do Bahia Então é arremesso Isso é sempre meio difícil O time do Jacuipense Tem um treinador Muito inteligente Eles conhecem o time do Bahia Sabe que é um time Que sai bem Tem uma posse boa De bola E você vê que eles estão Muito dificultando Estão adiantando a marcação Para dificultar isso do Bahia E eu concordo com você Isso realmente Está dificultando muito O time do Bahia Que realmente está se encontrando Aos poucos Mas eu acho que Depois de uns 15 minutos A gente já vai ter uma melhora Está aí a análise Do Dico Maradona O nosso comentarista Convidado aqui na TV Bahia E pessoal Vocês podem perceber aí Que a gente tem as imagens Por geração da TVE Detentora dos Direitos E transmissão do Campeonato Baiano Mas nós não temos O áudio ambiente Da Arena Fonte Nova Infelizmente a gente está Sem o parâmetro Com o áudio Somente as imagens Da Arena Fonte Nova Ainda assim Vamos que vamos Trazendo todas as emoções Do jogo Essa partida que fecha A primeira fase Do Campeonato Baiano 2024 A fase Ali Com os jogos Entre todas as equipes Depois vamos para os playoffs E aí meu amigo Vai engrossando o caldo Quando está valendo Está valendo 4 minutos e 40 de jogo Volta o Bahia Campo ofensivo Pela direita Cicinho Na verdade Gilberto Recebeu o passe à frente Tocou atrás Tenta fazer o giro Barrado no bairro Iago Felipe A bola bate no peito Do defensor Do Jacuipense Ele tenta sair Para o contra-golpe Esqueceu da bola Vem o Bahia de novo Toque rasteiro Na entrada da Grande Área O passe por elevação Pelo lado direito Escorou de cabeça Para a Meiuca Buscar a mosca Estupinhã Melhor para o goleiro Ítalo Pezão Que sobe para fazer A catada Na boa defesa Do goleiro Da equipe Visitante E só a bola curtinha Aqui na zona perigosa Biel já vai para dar o bote Recebe o passe à frente Ali o camisa Número 6 O Van Encostou Encostou errado Estupinhã Para Cicinho Levou para a linha de fundo Cruzamento Rasteiro Vem o desvio E o balanço Gol Bora Bahia Bora Bahia Seis minutos Foi o tempo necessário Para cair na casa Do Jacuipense Numa bola Trabalhada Pelo flanco esquerdo A jogada De Estupinhã Na tabelinha Com Cicinho Ele levou para o último nível Espetou o passe Chegou Para fazer o desvio Para empurrar Para o fundo do barbante O Bahia Tirando o primeiro zero Do placar Na jogada Que você acompanha No replay Aqui na transmissão Da TV Bahia E o gol dele Rafael Ratão Mandando para o fundo Da rede Para fazer o primeiro gol Na fonte dos gols Para fazer o primeiro gol Do Bahia no jogo Se acompanha novamente O replay Na linda jogada Não teve chance Para o goleiro Ítalo Pezão Rafael Ratão Camisa Número 21 Seis minutos de jogo Primeiro tempo E vem o Bahia Querendo o segundo A bola espirrada Vai cair no colo Do estupinha Manda direto Pela linha de fundo É escanteio Já já Eu chamo o Dico Para comentar Esse primeiro gol Do Bahia Porque quando a gente Estava vendo o replay Do lance O tricolor Já estava buscando O segundo gol No jogo O bicho está pegando Na fonte nova Bahia 1x0 Vem o Biel Para a cobrança Descanteio E agora É engrenar Abriu a porteira Quem sabe já Construir o placar Ainda na primeira etapa 7 minutos de jogo 1x0 Para o tricolor De aço Para mais de 61 mil pessoas Na live Na TV Bahia Agradecendo a audiência Também das embaixadas Os consulados As confrarias Do Bahia Espalhadas Por todos os cantos Do planeta Pessoal Lá em Ilhéus Acompanhando a gente Aqui em Belo Horizonte Também na confraria Do Bahia Escanteio cobrado Corta mal a defesa Cicinho tenta o chute Bate no peito Do defensor Do Jacuipense Tira da grande área E vem puxando Contra golpe O Fábio Bahia Toque a frente Pelo lado esquerdo Do campo Tenta o Van Enfiada de bola Na meiuca Para o Pablo Boa chegada Do Jacuipense Por trás A defesa Bateu todo O torto atacante Já tinha subido o pano Da Daniela Coutinho Pinto Marca a posição De impedimento No ataque da equipe Visitante Está empurguenado o lance O lance apertado O jogo Dar aquela tranquilidade E quero aqui Parabenizar O oportunismo De Ratão E o Cicinho Que vem crescendo A cada dia Mesmo jogando Fora da posição dele Ele vem jogando Muito bem Na lateral esquerda Com maior facilidade Vamos parabenizar Ele pela bela jogada Muito boa jogada O Cicinho Dando esse apoio Pelo lado esquerdo Está aí o comentário De Dico Maradona Campeão brasileiro Em 88 Com o tricolor De aço Deixa eu mandar um salve Aqui Como falei Para as embaixadas O pessoal da Bahia De Leos Está acompanhando a gente Lá no sul do estado Forte abraço Para todo mundo Eu queria Eu queria Parabenizar Viu Viu Rafa Eu sou de Leos E queria mandar Um grande abraço Para essa embaixada De Leos Viu Um grande abraço Para quem deve Estar assistindo Eu sou natural De Leos Lugar maravilhoso Aliás A Bahia é linda Rapaz É difícil Até falar Eu morei Seis anos Em Salvador Eu não tenho Como não Definir a Bahia Como um lindo estado Olha a bola do Biel Quem sabe o segundo gol Do Bahia Sai o goleiro Do Jacuipense Todo estabanado Consegue dar sequência Jogar do tricolor De aço Chegada na entrada Da grande área Ali pelo lado direito Com o Caio Alexandre Na verdade o Iago Felipe Tocou atrás Busca o jogo Lá na frente O Sidney Não tem ninguém próximo a ele Pede opções Ali o Gabriel Xavier Vem girando o corpo Manda a bola Para a direita De novo Quase 10 minutos de jogo 1x0 para o tricolor Gilberto Cruzou Para trás Tira a defesa Do Jacuipense Olha o que é bote Na bola Aqui na de entrada Da grande área Tem toda a sequência O lance Ali O David Duarte Não consegue Acabaram armando Uma boa jogada Para o Jacuipense Dois contra dois Mas está parado Do lance Uma pequena demora Ali da assistente A Daniela Coutinho Para marcar O impedimento E teremos Já uma troca Na equipe Visitante Não deu Para o Léo Simas Camisa número dois Está saindo Para a entrada Do número 13 É o Railan Que já vai ter Que ir para o campo De jogo ali O treinador Do Jacuipense Tendo que queimar Uma primeira Substituição Dico Com menos de 15 minutos Do primeiro tempo Já já O Dico Maradona Conosco Entrou ali O Railan Camisa número 13 Olha o Bahia chegando Ítalo Pezão Se atrapalha Para cortar a bola De dentro Da grande área Vem o time Do Jacuipense Tentando controlar As ações No campo defensivo Limpa a barra Trabalha ali Justamente O camisa número 13 Que entrou há pouco Esse O 13 Que no caso É o Railan Tocando ali na zaga Vai girando bola Asa e tocou Para o Ítalo Pezão Vacilou Quem sabe o segundo Do Bahia O chute do meio da rua Defendeu o goleiro Mais um rebote Caio Alexandre Tentou o espaço Uma landragem total Do defensor Do Jacuipense Tocando a bola Nas pernas Do 19 do Bahia Consegue o tiro De meta Para aliviar a barra Para o lado Da equipe visitante O Bahia Está em cima Está querendo logo O segundo gol Para resolver a parada O quanto antes E ainda no primeiro tempo Você acompanhando aí Com as imagens De geração da TVE A defesa do Ítalo Pezão E na sequência O Caio Alexandre Não conseguiu ali Continuar o lance Defensor do Jacuipense Soi Malandro Chutou a bola Nas canetas dele E conseguiu um tiro De meta E aí Everton Ribeiro E os demais atletas Que não foram relacionados Pelo Rogério Senna Acompanhando o jogo Na Arena Fonte Nova Sempre importante A turma Marcar presença Né Mesmo Não estando A disposição Do treinador Do Rogério Senna A galera Marcando presença Na Arena Fonte Nova Nossa transmissão Aqui da TV Bahia No oferecimento Claro de Esportes da Sorte A Selem Todos os parceiros Do Tricolor de Aço Unimed também Dando essa força Para a gente Na transmissão Aqui da última rodada Do Campeonato Baiano 2024 1x0 Para o Bahia Preocupação ali Do treinador O João Nilson Veloso Está vendo o time Ser pressionado Pelo Bahia Não está conseguindo Ter o que fazer O Jacuipense Fala trabalhada No campo defensivo O Adriel recebe Sai com os pés Sai da grande área Distribui o jogo Para David Duarte Vem o zagueirão Do Bahia Espera algum companheiro Encostar Tem o Cicinho Próximo a ele Aqui no canto esquerdo Vem o Cicinho Quebrando e saindo Pela canhotinha Em direção Ao campo de ataque Passe perigoso Ali do Caio Alexandre Quase foi interceptado Gilberto recebe A frente Dá o toque Para trás O Sidney É obrigado a puxar O jogador Do Jacuipense Para fazer a falta Parando o contra-golpe Da equipe visitante Na marra Depois a troca De passes Equivocada Ali próximo A zona central Do campo Mais de 70 mil Pessoas Que nos acompanham Agora na TV Bahia Obrigado pela audiência Essa transmissão Na tarde do Domingão Voltada exclusivamente Para você Para você Torcedor Tricolor Obrigado a toda a nação Tricolor Pela audiência No Youtube Da TV Bahia Quem busca o jogo Aqui atrás É o Biel Entrega para o Sidney Sidney Banheiro próximo Toca lá atrás Gabriel Xavier Fez a boa trama Olha o Biel Quebrando Entrando no ataque Ali na grande área Do Jacuipense Foi barrado no baile Para mim foi falta No jogador do Bahia Ele acabou O árbitro Enxergando na verdade A falta do Biel Biel Acabou deslocando Ali o defensor Do Jacuipense A gente vê Na imagem aproximada Ele dá um tapa Na barriga Do zagueirão O jogador Aproveita para se atirar No campo de jogo E aí conquista Uma falta Ganha uma falta O Jacuipense Para poder segurar Um pouquinho mais Esse ímpeto do Bahia Só que as saídas de bola Estão totalmente equivocadas Estupinhã Para Biel O árbitro em cima do lance Não marca a falta Para o tricolor de aço Está caído o Sidney Aqui atrás Próximo ao Centro do gramado Biel lá na frente Agora o Bruno Nogueira Prado olha e fala Pô tem tanta gente Caída no campo de jogo Vou parar o jogo aqui Vou dar uma segurada Aquele bom e velho Tostão ali na coxa Isso aí né Dico Para você que já jogou bola Isso dói né meu velho Dói muito Você está maluco garoto Relembrando a turma Que nos acompanha No Youtube da TV Bahia Que as imagens Do jogo de hoje Elas são de geração Da TVE Mas nós não temos O áudio ambiente Da Arena Fonte Nova Não foi possível A disponibilização Do áudio ambiente Da Arena Fonte Nova Mas vamos que vamos Nessa transmissão aqui Pra você torcedor Tricolor Um terço do primeiro tempo Foi alcançado Quinze minutos de jogo Um a zero pro Bahia Rafael Ratão Foi quem balançou as redes A marca De seis minutos Da primeira etapa O Bahia quer mais Parou ali no Misael Arma o contra golpe Do Jacuipense Vem na boa chegada Três contra três Abrindo o jogo Pro William Aqui na direita Entrou na grande área Vai levar pra linha de fundo Cabe o arremate direto Pela linha de fundo Ela bate na bochecha da rede Só que pelo lado de fora Pegada perigosa Do Jacuipense Tentando o gol de empate Felizmente a finalização Errada do William Mandando a bola direto Pela linha de fundo Dico Maradona Dezesseis de jogo E o jogo Dico Tá gostando? Tô gostando do Bahia Eu acho que o Bahia Tomou conta do jogo Fez esse primeiro gol Deu tranquilidade E tô gostando muito Da movimentação de Biel Realmente é um jogador Que eu espero muito Pode render muito mais Pro Bahia Mas eu tô gostando do Bahia Daí o Dico Maradona Campeão brasileiro Em 88 O nosso comentarista Nessa transmissão Aqui na TV Bahia Tá gostando do jogo E você torcedor? Tá curtindo? Mande seu recado Pra gente aqui No superchat Do Youtube Da TV Bahia A Laís Silva Tá por aqui O Nando Noronha Também a Letícia Santos O Guerreiro Também tá aqui com a gente Forte abraço A todos que nos acompanham No Youtube da TV Bahia Movimenta a bola O tricolor de aço Biel Foi encontrado na brecha Tocou pra estupinha Vai pintar o segundo Bateu na defesa Olha o rebote Com o Iago Felipe Tocou pra trás E um arremate pra fora Direto pela linha de fundo Bahia no mar Excelente trama Buscava o segundo gol Ali o Rafael Ratão Acabou finalizando pra fora A linha de fundo Tiro de meta Pro Ítalo Pezão Fazer a cobrança Até Oliveira Também Isaías Tá aqui com a gente O Eric A Júlia Um torcedor até De time rival Torcedor do Fortaleza Marcando presença Aqui também Na TV Bahia A transmissão é democrática Obrigado a todos Pela audiência Na tarde deste domingão A falta cobrada O Aisley Trabalhando com o Everson São os dois zagueiros Do Jacu e Pense Distribuição de jogo Na meiuca pro Pablo Baianinho Tentou o toque Por elevação Não consegue O Bahia recupera a bola Aí o Ratão Se atrapalhou Pro seu companheiro O Bahia consegue Dar sequência ao lance Volta a bola Com o Gabriel Xavier Lá na zaga Passe em profundidade Vem o Estupinhão Por trás da defesa Vacilou a zaga Pezão de peito Consegue fazer a defesa Rasga a zaga Do Jacu e Pense Rebote Com o Cicinho Desviou de cabeça Entregou na meiuca Pra cá O Alexandre Boa chegada Com o Sidney Vem trabalhando Bola Iago Felipe Cruzamento da direita Pra manhuca Quarta zaga Do Jacu e Pense E dá-lhe contra-golpe Passe no vazio Bola muito forte O Bahia recolhe E começa tudo de novo Dentro da roda gigante Ali o Caio Alexandre Se aventurando No campo ofensivo O Gabriel Xavier Não tem nenhum companheiro Próximo Ele recua Bola pro Adriel Sai da grande área De novo Goleirão do Bahia Vem fazendo Às vezes De um líbero Ali o Adriel Bahia busca De novo O passe Por elevação Por trás Da linha defensiva Do Jacu e Pense Tá batendo A zaga Da equipe Visitante Corta de cabeça Manda a bola Pra fora O Misael Lateral Pro Tricolor De aço 19 minutos De jogo Este é o primeiro tempo Boca à frente Cai o Alexandre Emenda o passe Estupinhã De calcanhar Pra Biel Pedalou Cortou o marcador Tinha a opção Do passe Pro Cicinho Demorou Pra soltar a bola Vem contra a golpe Do Jacu e Pense Jogada com o William Aqui pelo lado direito Tem a passagem Do Michael Jackson Recebe Leva pra linha de fundo Busca o espaço Ninguém encosta Com camisa 19 Do Leão Do Cizal Toca por último Do Cicinho Acaba com a festa Do Adriano Michael Jackson Mas é lateral Pro Jacu e Pense Tecou a bola Na direção Do zagueirão Eisley Enquanto seu companheiro Desaga o Everson Dentro da roda gigante Abrindo o jogo Lá na frente Na esquerda Com o Van Volta a bola No sistema defensivo Com o Eisley Eisley agora Pra Everson Levanta a cabeça E o Bahia Marcando agora Todo mundo atrás Da linha do meio campo Dando a bola Ao Jacu e Pense Pra no contra golpe Buscar o segundo Erra o passe O time visitante A recuperação É do sistema defensivo Gabriel Xavier Sidney Recebe Na zona de intermediária Campo defensivo Tem uma bola quadrada Ali pro Cicinho Ele dá de chapa Tirando o corpo Mandando lá atrás Pro David Duarte Carrega a bola Camisa Número 33 Tem espaço O zagueirão do Bahia Saindo pro jogo Agora aqui do lado direito Gabriel Xavier Agora pra Gilberto Toca a frente Com Caio Alexandre Stupinhan Deu corpo Passa pelo primeiro marcador Não passa pelo segundo Arthur em cima do lance Vai Marca falta Em favor do Tricolor de Aço 22 minutos de jogo Daqui a pouquinho Na verdade Vamos bater 22 minutos Desde o primeiro tempo Já estamos chegando Na metade Da primeira etapa 1x0 Pro Bahia Cicinho Tenta bater o marcador Melhor pra zaga Do Jacuipense E o árbitro enxergou O toque por último Do atleta do Bahia Nessa disputa de bola Do Cicinho Com o William É pra balançar o esqueleto Van pra repor a bola Em jogo Pra começar tudo de novo O lateral Camisa número 6 Do Jacuipense Temos todos os jogos Do campeonato baiano Em andamento Neste exato momento Temos o Bahia de Feira Vencendo o Juazeirense A Juazeirense Por 1x0 São os dois jogos Com gols O do Bahia Contra o Jacuipense E esse do Bahia de Feira Contra a Juazeirense Foi só eu falar O rival acaba de fazer 1x0 Pra cima do Itabuna Tem gol do Vitória Fora de casa 1x0 Pra cima do Itabuna De todo modo As posições Permanecem as mesmas Vitória vencendo Ainda está na segunda posição Bahia com triunfo Nos critérios de desempate Segue como líder Desta primeira fase Do campeonato baiano 2024 Disputa de bola dura Do Biel Com o jogador Do Jacuipense Melhor A equipe visitante Arremesso manual Pra Jacu Pra fazer a cobrança A saída pelo meio Do Willian Conseguiu bater os marcadores Vem o Willian No passe Em profundidade Pra Jean Boa chegada Do Jacuipense De novo Estava em posição De impedimento Estava na banheira Com sabonete Shampoo e tudo mais A Daniela Coutinho Marcando mais um impedimento Do Jacuipense No jogo É claro Pela própria Linha do gramado Aquela lista mais escura Do campo da Fonte Nova A gente percebe Que tava realmente Adiantado O jogador Do Jacuipense Dico Maradona 23 de jogo Primeiro tempo E o jogo Dico 1x0 pro Bahia O Bahia continua melhor Eles só tão Só tão conseguindo jogar Nos nossos próprios erros Na hora que eles conseguem Um contra-ataque Algum E eu tô achando um pouco Estupiano saindo um pouco Da área Mas eu acho que ele tá Se entendendo um pouco Com o Biel Tá São dois jogadores Que podem decidir O jogo a qualquer momento E o Bahia Eu acho que a qualquer momento Vai fazer esse segundo gol Tá merecendo O time tá muito bem arrumado Deixa eu mandar um abraço E deixar esse like Na nossa transmissão Se inscreve Deixa o like Ajuda a gente Com os algoritmos Do YouTube Pra dar aquela moral aí No YouTube Da TV Bahia Aumentar também O número de inscritos Do nosso canal aqui Rumo aos 300 mil inscritos Aqui na TV Bahia Já batemos a marca De 289 mil Faltando 11 mil Pra chegarmos Aos 300 cada É essa moral pra gente Lá no YouTube Da TV Bahia A maior TV de clubes Do Nordeste Também na sintonia O Edson Dantas Direto de Uberaba No Triângulo Mineiro Mandando aqui pra gente A hashtag BBMP Bora Bahia Um abraço pra você O Edson Conhecido também como Rogerinho Aí a chegada Do Jacuipense Pelo lado direito Tá paralisado o jogo Cobrança de falta Pra equipe visitante Bola alçada Grande área Sobe a defesa do Bahia E tira Rebote Ainda com o Jacuipense Tentativa Pelo lado esquerdo Puxa a jogada Com o William Pedalou Encarou a marcação Do Gilberto Foi levando pra grande área Melhora o lateral Do Bahia No lance Dá o bote Certeiro Mandando pela linha De fundo É escanteio O Leão de Cisal Fazer a cobrança Torcida do esquadrão Nas dependências Da Arena Fontenova Tem um ali Que botou 4 a 0 Vai ser goleada Pro Bahia Hoje Quem sabe Um triunfo E com goleada Pra fechar Com chave de ouro Essa é a primeira fase Do campeonato baiano Escanteio pra Jacuipense Bola alçada Grande área Tira a defesa Tricolor Rebote ainda Com o time visitante Bom giro do Misael Tentou o passe Ele foi barrado No baile Caio Alexandre Recupera Mas simbola Tope Teve falta Foi deslocado O camisa Número 19 Do Bahia O Caio Alexandre Bem em frente A assistente A Daniela Coutinho Pinto Paralizado o jogo E a falta Pro Bahia Biel bebendo Aquela água Tem que cuidar mesmo É porque é um sol Pra cada um Na tarde de domingão Em Salvador Não perdeu o pique Pra Perdeu o ânimo E o ritmo Do jogo O Biel tomando Uma aguinha ali A beira do gramado Adriel Passa pra David Duarte Cicinho Limpa a jogada Volta Na zaga Pra David Duarte Ninguém encosta O Adriel Fazendo as vezes De um líbero Sai novamente Da grande área Recebe bola O goleirão do Bahia Sem bola ali O Gabriel Xavier Volta com o Adriel David Duarte Pede aproximação Dos companheiros O David opta Por um passe aqui Pro Cicinho Na esquerda Limpa a jogada Distribui na meiuca Ficou ali Curto o passe Do Caio Alexandre Contra a golpe Do Jacu e Pense Olha a boa chegada Do Leão do Cisal 28 minutos de jogo Vem um arremate Do meio da rua Fácil Fácil Pra defesa Do Adriel Chute fraco Tava tranquilo No meio da meta Bem posicionado Em dois tempos Goleirão do Bahia Pra fazer a defesa Lembrando que A nossa transmissão Aqui na TV Bahia Tem o apoio De esportes Da sorte É muito mais Que bete Canaã Alimentos Patrocinador oficial Do Esporte Clube Bahia Dez anos Unimed Somos parte Dessa paixão Que vibra Aqui tem torcida Aqui tem saúde Aqui tem Unimed E do lar Da fazenda Pra sua vida Volta o Bahia Pelos cantos do campo Jogada pelo lado direito Melhor pra zaga Do Jacu e Pense Afasta o perigo Do jeito que dá Tava na parada ali O Gilberto A torcida tricolor Se agita Parada técnica Neste momento Com 29 minutos Da primeira etapa Pra reidratação Aproveitar o Dico Vou te chamar Pra comentar aí Esses 30 minutos Tá na hora Deu beber uma aguinha Aqui viu Dico Tá curtindo o jogo 1x0 pro Bahia Um jogo De certo modo Controlado né Pelo tricolor de aço Sem muitos perrengues né Eu continuo Eu vou repetir O que eu frisei antes Eles só conseguem jogar Nos erros de passe No meio Que dá contra-ataque Mas o jogo Tá controlado Tá em nossas mãos É só Esse último passe Pra encaixar Eu acho que Com facilidade Vamos conseguir Chegar ao segundo gol Mas o time Tá bem postado Eu só Frizo Só nesse erro de passe Estamos errando Muito passe no meio Entendeu E isso realmente gera Problemas lá Na parte defensiva Dico Maradona Nosso comentarista A transmissão de hoje Aqui na TV Bahia Eu já pedi aquela moral Pra turma No Youtube Da TV Bahia Pra se inscrever Rumo aos 300 mil Seguidores Pra deixar o like Na nossa transmissão Aproveita Pra seguir o Bahia Nas redes sociais Arroba Arroba Éc Bahia Arroba Éc Bahia No Twitter No Instagram Nas plataformas digitais Você fica sabendo De todas as informações Do Bahia Tem as postagens Os spoilers Dos vídeos Que a TV Bahia Posta Aqui no canal Do Youtube Mas Aquele teaserzinho Dos treinamentos Do bate-papo A galera da comunicação Sempre gerando Aquele conteúdo bacana Pra você Tem também A rede social Do Bahia No TikTok É Você que é TikToker Siga o Bahia Lá no TikTok Arroba Éc Bahia Muitos conteúdos Originais Nas redes sociais Do Esquadrão de Aço Dico Tá com o copo aí Do título de 88 Né Dico Que beleza Hein garoto Pessoal vai voltando Ao campo de jogo Marcelo Tenente Também o Marcelo Piton Francisco Alves É da Bahia 2x0 Segue o líder Demerval Costa Tá ouvindo a gente Na boca da mata Jair Santos Também tá aqui Na sintonia O Elton Silva Também tá acompanhando A gente Um abraço Pro Nando Forte abraço Pra você E o Marcos Bahia Também tá aqui Prestigiando a gente Na TV Bahia Tá curtindo a transmissão Lembrando que as imagens São geradas pela TVE Mas estamos sem O som ambiente Do estádio Na transmissão de hoje Aqui no Youtube Da TV Bahia 31 minutos de jogo A zero pro esquadrão De aço Buscando o segundo gol Aí o Bahia E atrapalhada Da zaga Do Jacuipense Cede um escanteio 0800 Pro tricolor De aço Atrapalhada Do camisa Número 15 O Everson Vem o Biel Pra fazer a cobrança Os homens Altos do Bahia Vão ali Pra grande área Pra tentar Aquele cabeceiro Pra dar o segundo gol Que dá um certo conforto Um conforto a mais Neste jogo Que fecha A participação Do Bahia Na primeira fase Do campeonato baiano Bola alçada Grande área Corta de cabeça A zaga Com o Railan Rebote No pé de ferro Tenta dar sequência Ao lance O Iacuipense Nada feito Mas corta A maior defesa Do Jacuipense Por último Com toque No atleta do Bahia Tentou evitar O lateral Pro Jacuipense O Biel Se esforçou Mas não foi suficiente É manual Pro Leão de Cisal Fazer a cobrança Bem próximo ali A divisa Campo de defesa Campo de ataque Lateral Bola cobrado E aí a infração O árbitro em cima Do lance O Bruno Nogueira Prado Marca a falta Em favor Do tricolor David Duarte De novo Nessa dobradinha Com o Cicinho Aqui pelo lado esquerdo Cicinho Pra David Duarte Sidney Fechando aqui Na meiuca Cicinho Pé de bola Cai pelos flancos Do campo Vem Cicinho David Duarte Se apresenta Como opção Boa chegada Do Caio Alexandre Se aproxima Da sequência Ao lance O Gabriel Xavier Abertura de bola Na direita Com Gilberto Toque rasteiro Bahia Buscando os espaços Tá fechadinha A zaga Do Jacuipense Tenta levar Pra linha De fundo Estupinhão Tá lá dentro Da zona Da confusão Esperando O cruzamento Açucarado Bahia Gira a bola Fora da grande Aia Com Caio Alexandre Pela meia Direita Lindo corte E a falta Tá marcada Edivan De Oliveira Tava em cima Do lance Trombada Forte Ali do defensor Do Jacuipense Com o Rafael Ratão Quem tava ajudando Na verdade Era o Jean O atacante Camisa Número 9 Dando aquela Força Ali pra defesa Do Jacuipense Recebe Primeiro Cartão Amarelo Do jogo Merecido Na sua opinião Cartão Amarelo Pro Jean Dico Sim Uma jogada Que ele ia Avançando E realmente Houve a Obstrição E eu concordo Na falta E Vai sair O segundo gol É agora Aí o Dico Maradona Profetizando É o segundo gol Do Bahia Biel na cobrança Todos os jogos Na última rodada Do campeonato Baiano Acontecendo Neste momento 0x0 Para Atlético De Alagoinhas E Barcelona De Leos 0x0 Também Para Jacobino E Jequié O tremendão Bahia de Feira Marcou o segundo Para cima Da Juazeirense 2x0 Quem sabe O segundo do Xará Quem sabe O segundo do Bahia Agora Falta cobrada Por Biel Tenta o desvio De cabeça Gabriel Xavier E a quarta defesa É bote Ainda com o Bahia Sem ninguém próximo Ao Gabriel Xavier Ele é forçado A recuar a bola Para o goleirão Adriel Caio Alexandre Adriel Trabalhando com passos curtos O goleiro do Bahia Uma bola perigosa Aqui para o Caio Alexandre Caio Alexandre Levanta Jogadinho ali Parecendo Cultivou Na bola Acabadinha Jacui Pense Apertando Essa saída De bola Do Bahia É uma postura Do Rogério O Cine Que pede para o time Trabalhar com passos curtos Não sair tanto na base Do chutão Agora vem na válvula De escape Melhor isso do que entregar Passou aquela atrás Olha o Tricolor Chegando pelos cantos do campo A parada jogada A falta cometida Pelo Gilberto Acabou derrubando O jogador do Jacui Pense Está parado o jogo Na zona de intermediária Campo ofensivo 36 minutos de jogo 1x0 Para o Tricolor De aço Bahia vai garantindo A primeira posição Na classificação geral Do campeonato baiano E neste momento A gente pode ver O Jequié Mesmo com o empate Por conta da derrota Da Joazeirense 2x0 Para o Bahia de Feira O Jequié Quem está entrando No G4 neste momento Subindo uma posição Na tabela O Jequié Beliscando uma vaguinha Para a disputa Da semifinal Do Baianão 2024 Adriel Sai para o jogo Com o Sidney Sidney agora para Gilberto Já passou o Estupinhão Em velocidade Vai encarar a marcação Entrou na grande área Pelo canto direito Estupinhão Ele e o Everson Melhor para o defensor Do Jacui Pense Abre o compasso Deixa a bola Se perder Pela linha de fundo É tiro de meta Para o Ítalo Pezão Realizar a cobrança Lembrando que O nosso jogo A nossa transmissão Aqui na TV Bahia Tem claro O apoio De ITS Brasil Excelência em internet Multivix A faculdade oficial Do Esporte Clube Bahia E tem desconto Para você Acesse Multivix.edu.br Olha o Jacui Pense Boa chegada Entrada da grande área Cortou o primeiro O segundo Não passa pelo defensor O terceiro ali O Jean Foi barrado no Bahia Corta a bola E sai no contra-golpe Quem sabe o Biel Em velocidade Agora pela esquerda Dobradinha Com o Cicinho Preferiu o passe No meio Tocaram a bola Para o Biel Entrou na grande área Limpou Bateu Balançou Biel Biel Para explodir A Fonte Nova Entrou com liberdade Na grande área Fez a tabelinha De novo Pelo canto esquerdo Tá em afuros A zaga Do Jacui Pense Se acompanha o lance No replay Aqui com imagens Da TV Bahia O Biel Tocou e passou Toque me foi Recebeu um passe Açucarado Limpou o defensor Bateu rasteiro Matando o goleiro Ítalo Pesão No lance Tentou fazer a defesa Com os pés Nada feito Biel Marca o segundo Gol do Bahia Sai Zica Sai Zica Biel Camisa Número 11 Dois Para o Bahia Zero Para o Jacui Pense De gol Bela jogada O Biel Estava merecendo Esse gol Vinha jogando bem Eu já tinha frisado isso E também nós temos Estamos sem Aquele jogador De criação Que é o Pauli E o Everton Estão no jogo Mas o Biel O Biel realmente Estava merecendo Um gol Para levantar Esse astral dele Ele é um grande Jogador Chamou a responsa Para si Bateu no peito Falou Deixa comigo Biel Marca o segundo Gol do Bahia No jogo Encaminhando Mais um triunfo No Baianão 2024 2 a 0 Para o Bahia E na classificação De momento O Bahia aumentando O saldo de gols Ainda com 19 pontos Tendo um pouco Mais tranquilidade Para terminar Essa primeira fase Na primeira colocação Mais um impedimento Do ataque Do Jacuipense De novo A Daniela Coutinho Pinto Assistente número 1 Atenta Para empugnar O lance Ofensivo Do Esporte Clube Jacuipense Adriel leva a mão Ao joelho Ali Conversa com o árbitro Reclamando de alguma coisa Talvez a trombada Do jogador Do Jacuipense Com o Adriel Tenha deixado Ali algum machucado O fato é que ele Já está pronto Para recomeçar As ações Do Bahia Buscando o terceiro gol No jogo 3 a 0 40 minutos De jogo Esse é o primeiro tempo Obrigado a todo mundo Que nos acompanha No Youtube Da TV Bahia 98 mil pessoas Que nos acompanham Neste momento No Youtube Da TV Bahia Benjamim O Cauã Só 10 mil likes Vamos dar um like Galera Custa nada Bahia de novo Com uma bola Trabalhada pelos cantos Do campo Cruzamento da direita Que a zaga Tirou na tentativa Do rebate Fora da área Bola rifada Fácil 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 Para o goleiro Ítalo Pezão Fazer a defesa E o Bahia Aperta a saída De bola Do Jacuipense O Ítalo Pezão Toca mal Nos pés Do Caio Alexandre Estupinha Vem um arremate Foi mole Fácil Fácil Para a defesa Do Ítalo Dico 42 minutos Do primeiro tempo Não tivemos tantas Paralisações Assim Talvez Diacréscimos Apenas a reposição Daqueles minutos Da pausa Para hidratação Nesta primeira etapa E a arbitragem Bastante tranquila Também do Bruno Nogueira Prado Né Dico Tranquilo Um jogo Que Está nas mãos Do juiz Está controlando bem Né Sem Nenhuma jogadas Ríspidas Sem perigo nenhum Ou o terceiro gol Olha o Bahia Bola da direita Para o meio Para o Biel Carimba Outra versão Perde uma chance Incrível O esquadrão De aço Dico O que eu estou achando O que eu ia até falar Sobre isso É que o Biel Ele está como Um jogador De criação E finalizando Né E ele está muito bem No jogo Hoje Uma das melhores partidas Esse ano de Biel Dico Maradona Campeão brasileiro De 88 Com o Bahia Olha os comentaristas Na transmissão De por enquanto 2 para o Bahia 0 para o Jacuipense Nossa transmissão Também Com apoio O oferecimento De Vitalmed Ninguém Ninguém nos vence Em proteção Esporte da sorte Esporte da sorte É muito mais Que bete Olha o Bahia Tentando o terceiro gol Dobradinha na direita Gilberto Tenta o espaço Melhor para o defensor O Van chega Dá o bote Corta para a lateral Defesa da Jacupa Que já foi vazada Duas vezes no jogo E jogando Com ainda mais seriedade O Van ali Experiente E aí na cobrança De lateral O tricolor de aço Está empugnado O lance É posto de bola Para a Jacupa Fazer a cobrança Zagueirão Everson Vem ali para começar Tudo de novo E a gente pode perceber Que o Bahia Não afrouxa A marcação Ratão Estupinhão E o Biel Tentando abafar Essa saída de bola curta Do Jacupense Tanto é que o Ítalo Pesão fala Sobe todo mundo Não vamos sair curtinho Aqui não Dá o chutão A bola ganha altura Ganha distância Chega na entrada Da grande área Quarta defesa do Bahia Com Gabriel Xavier Olha o contra-golpe Estupinhão Recebeu Emendou bom passe Na direita Para Rafael Ratão Se aproxima O Iago Felipe De volta Para Ratão Atrás Para Caio Alexandre Tem o Sidney Aberto aqui na meiuca Prefere dar sequência Ao lance pelo lado direito Boa chegada do Bahia No 1-2 Cruzamento para trás Repinta o terceiro Explode A bola na zaga Parou na defesa Da Jacupa Mas cortou mal O time visitante Quem sabe o terceiro Afasta de novo A defesa Do Jacuipense Biel Tem mais um rebote Cicinho passando Aqui na canhota Recebeu o Cicinho Biel faz a dobra Encosta com ele Subiu a plaquinha Teremos 5 minutos Já crescemos No primeiro tempo Aí fez 1-2 O Ratão Com o Biel Ele estava em posição De impedimento Está parado o lance Subiu o pano Edivan de Oliveira Pereira Que é o assistente Que corre Lá pelo outro lado O lado oposto Do banco de reservas Ou dos bancos De reservas Estava atento Ao lance Vendo o Biel Voltando do impedimento Impugnado o lance De ataque do Bahia Vamos a 50 minutos Nessa primeira etapa Bolo doido Ali próximo ao Grande Círculo Está marcada a falta Bruno Nogueira Prado Atento no lance Marca a falta A favor do Bahia E é o Caio Caio Alexandre Quem vem para a cobrança Distribuindo o jogo Com Sidney Abertura de bola Na direita Quem sabe o terceiro Do Tricolor Ótimo passe Levou para a linha De fundo Acabou cancha Para o jogador Do Bahia Ficou sem espaço Para manobrar Para tentar o cruzamento O Rafael Ratão E atira o de meta Para o Jacu e Pense Vem ali o Ítalo Pezão Para sair curtinho Com seus companheiros De zaga 100 mil pessoas Que nos acompanham Neste momento Na TV Bahia Muito obrigado Pela audiência Estupinhão Cortou a zaga Vai pintar um golaço Bateu para fora Limpou a zaga Fez tudo certinho Na hora de finalizar Não caprichou tanto Estupinhão Também tinha um jogador ali Respirando no cangote dele Desficultou um pouco A finalização do Estupinhão O Railan A bola vai direto Pela linha de fundo Era a chance do terceiro Indico É boa jogada Do Estupinhão O que eu estava falando aqui Sobre a situação De ele chegar mais dentro da área Está chegando E quase faz um golaço Estou gostando também Da movimentação dele Vem o Jaco e Pense Olha a bola à frente Adriel Dá o carrinho Se arrisca O goleiro do Bahia Para passar o perigo Aí na sequência do lance O Adriano Michael Jackson Descola um lateral Para o Jaco e Pense A gente acompanha O lance A jogada Do Adriel Que se aventurou Fora da área Ali para fazer o corte Lateral bola para o Jaco e Pense Vacilou Bahia recupera Tenta sair para o jogo No passo de efeito Aqui para Biel Não consegue o domínio Biel Volta o Van Buscando o campo ofensivo Limpou o marcador Van Leva para a linha de fundo O jogador Da Jaco e Pense Só nessa primeira etapa Seis impedimentos Da equipe visitante Um minutinho e meio Para acabar a primeira etapa Muita tranquilidade Para o Bahia Trabalhar essa bola E sair para o jogo Pelo lado direito Vem avançando Gabriel Xavier Abriu o jogo Para Gilberto Gilberto Recebe a frente Iago Felipe Toca a bola Para Gabriel Xavier Encontra na meiuca O Iago Felipe Tentou o toque Sobrou para cá E o Alexandre Um minutinho Para o Bahia tentar Marcar o terceiro Gabriel Xavier Tem o Biel Colado com ele aqui Xavier Corta o primeiro Segundo Ele mandou uma bomba No pé do Gilberto Toca mal O zagueirão do Bahia Arma contra-golpe Para o Jacu e Pense 30 segundos Para terminar Esse primeiro tempo De jogo Bahia se fecha Acaba com a festa Ali do time visitante Evitando o contra-golpe Em velocidade Falta marcada No campo ofensivo Do Bahia Já vamos Nos aproximando Do final Dessa primeira etapa O Geórgenes Está aqui com a gente O Edmilson Doutro Está aí Tapetinga O Sheldon Ele e o Nicolas Acompanhando a transmissão Sheldon E o Nicolas Caldas O Hugo Benvenuto Também está acompanhando A gente E a Maria José No momento em que Bruno Nogueira Prado Encerra o primeiro tempo De jogo 2 a 0 Para o Bahia Nessa primeira etapa Primeiro tempo De domínio Do esquadrão De aço Sem muitos Perrengues E a gente Vai fazer o seguinte Se acompanhando As imagens Da TVL Replay Do primeiro gol Marcado pelo Rafael Ratão Fechando No primeiro poste Após o cruzamento Do Cicinho E na sequência O replay Do gol Do Biel Entrou De novo Pelo lado esquerdo Da grande área E fuzilou O goleiro Ítalo Pezão 2 a 0 Para o esquadrão De aço Fim de primeiro tempo E o Biel Quem está dando Entrevista A TVE Neste momento Vamos fazer o seguinte Pessoal A gente vai para o intervalo Rapidinho E daqui a pouco A gente volta Com mais informações Os comentários De Dico Maradona Analisando Essa primeira etapa De jogo Por enquanto Vai dando O tricolor de aço Na cabeça 2 a 0 Então saia daí Que a gente volta Já já Aqui Na TV Bahia No tricolor de aço Que a gente volta Abre a bola Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. É um jogo bom então aí, filho. Ah, foi. Tá bom? Tá bom. Vai! Vem lá, vai! Vem lá, vai! Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 Um abraço para você, Thalita O pessoal em Serrinha também nos acompanhando É o Matheus e a Kyria Começa o segundo tempo de jogo Vamos para os 45 minutos finais De por enquanto 2 para o Bahia 0 para o Jacuipense E o Juba, que entrou com a 46 É no lugar do Caio Alexandre Olha o Bahia tentando o terceiro gol A boa chegada pelo lado direito Gilberto tenta o espaço para o cruzamento Não consegue, bate na zaga Do Leão de Cisal A bola sobra para a defesa Da equipe visitante Tentava trabalhar ali Na frente O Jacuipense E ela sobra para o Adriel Começando na quarta zaga Com o David Duarte E a troca No Jacuipense Foi a saída do Adriano Michael Jackson Para a entrada do Marcinho Marcinho com a número 21 No lugar Do Adriano Michael Jackson Gilberto Gabriel Xavier Boa jogada no meio Boa jogada no meio Estupinhã Deixou o passe curto ali Derrubado O Juba está valendo tudo Vem o Bahia Na esquerda Cabe o cruzamento Boa dobradinha Juba Busca o espaço Para tentar o cruzamento Acaba o campo para ele E atira o de meta Para o Jacuipense Fazer a cobrança Maurício Andrade Mandando aqueles abraços Pegadinha Aqui na TV Bahia Essa é a mais velha Que andar para frente Viu garoto Abraço para você Edir Macedo Letícia E também O Júnior Prado Assistindo a gente aqui Nesta tarde de Domingão Muito obrigado A grande audiência Aqui na TV Bahia Vem o tricolor de aço Querendo o terceiro O toque a frente De Ratão Buscava Seu companheiro Rasga a defesa Da Jacupe A lateral Para o Iago Felipe Fazer a cobrança Bola atrás Perigosa Gabriel Xavier Limpa a barra Chuta para frente Do jeito que dá Brigou pelo alto Estupinhã Lá cai no colo Do zagueiro Do Jacuipense Vem o Aisley Puxando o contra-golpe Tentou o toque A frente Uma chegada Perigosa Valido Jacuipense Momento Reto da ponte Dos gols Aproveitar esse momento Para passar os placares Dos jogos do campeonato baiano Intervalo de jogo Para a Jacobina e GQE 0x0 Itabuna 1x0 1x1 para o Vitória Bahia de Feira 3x0 Contra a Juazeirense E também Atlético de Alagoinhas E Barcelona É o jogo Que está empatado 0x0 Se acompanha no replay No nosso VT Como foi o gol Do Rafael Ratão Ainda na primeira etapa Ratão marcou Primeiro do Bahia Aos 6 minutos de jogo Biel Fez o segundo Aos 39 2x0 Para o Tricolor de Aço É o lance Que você revê Neste momento Aqui no Youtube Da TV Bahia Já já teremos A retomada Do sinal Da Arena Fonte Nova Pequeno probleminha No sinal Direto Da Fonte dos Gol E já já A gente volta Com todos os detalhes Da partida Bahia neste momento Se garantindo Na primeira posição Com 19 pontos Nos critérios De desempate A frente do rival Do Vitória Também tem 19 O Barcelona de Leos É o terceiro Com 17 pontos E o G Que é Com o empate E a derrota Da Juazeirense Para o Bahia De Feira Que acaba de marcar O quarto gol O G que é Nos critérios De desempate Está entrando No G4 Neste momento Para disputar As semifinais Do campeonato Baiano Em instantes É o Marcinho Toque a frente Se antecipam E aço Rezende O glorioso Rafael Ratão, hein, Dico? É, exagerou um pouco. Falando um pouco da substituição, apesar do garoto Sidney não comprometer, eu acho que foi um... Acho que o Rogério agiu bem em colocar a resende aí, que é um jogador com mais consistência, né? Já joga ali há muito tempo, eu acho que vai dar mais segurança à nossa equipe, à parte defensiva do grupo. E o próprio Juca nós já conhecemos, eu acho que vai dar uma boa mobilidade na frente. Dico Maradona, campeão em 88, o nosso comentarista, olha o Bahia! Era pra ter dado a vantagem, né, Juizão? Acabou dando a falta em Cicinho, e tem cartão amarelo pro jogador do Jacuipense. Parece o William. Apelou, perdeu o lance, não conseguiu recuperar a bola, puxou o Cicinho. Ali na entrada da grande área, amarelado, camisa número 7, o William. Segundo cartão amarelo pra um jogador do Jacuipense no jogo. Quem sabe o terceiro agora na bola parada. Bahia coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores ali na grande área. Preocupação do Ítalo Pezão. Orienta os seus companheiros de zaga. Tem uma falta perigosa contra a sua meta. O arqueiro do Jacuipense. Vem Biel pra fazer a cobrança. Melhor que um escanteio, 8 minutos e meio de jogo. Segundo tempo. Bola alçada, grande área. Quem sobe? Sobe a zaga do Jacuipense e corta. É pra puxar o contra-golp e o Misael. Quebrou, brecou, encontrou seu companheiro lá na frente. O passe é em profundidade. Era pro William. Cicinho se recupera no lance. Dá o bote. Toma aí. Toca atrás. Pro Adriel. Toda tranquilidade do mundo pro goleiro do Bahia. Fazer de novo as vezes. De um líbero. E sair jogando com os pés. Você que nos acompanha na TV Bahia. Você que ainda não se inscreveu no canal da TV Bahia no YouTube. Se inscreva. Aproveita pra deixar aquele joinha na nossa transmissão. Isso ajuda a gente bastante com o YouTube. Você que também não segue as redes sociais do Bahia. Siga o arroba EC Bahia arroba EC Bahia no Twitter, no Instagram, também no TikTok com vários conteúdos originais. da equipe de comunicação do Esporte Clube Bahia. Chamou, Dico? Eu queria parabenizar esses torcedores do Bahia. A Bahia toda. Mais de 100 mil torcedores acompanhando esse jogo pelo YouTube. Isso aí. A gente fica feliz, né, Rafa? E amigos nossos, no interior, todos assistindo. Aproveitando aqui pra mandar um grande abraço pra João Hilton. Jogamos junto, né, na base do Bahia. Toda a família tá interessando. Estamos assistindo. Um grande abraço. Olha o Bahia tentando o terceiro. Rafael Ratão entrou na grande área. Corta a defesa e é escanteio pro Bahia. Dez minutos de jogo. Tem o próprio Ratão pra cobrança. Tentou se apressar o jogador do Bahia. Mas o árbitro tá paralisando. Pelo menos segurando ali a cobrança descanteio pro Bahia porque o Railan entrou no lugar do Léo Simas ainda na primeira etapa. Tá machucado ali. O camisa número 13 do Jacuipense. Vai dar um abraço aqui também pras demais embaixadas. A turma da Jampa de Aço que nos acompanha. Pessoal do Info Bahia. Também a fiel Tricolor Bahia. Obrigado pela audiência e pela moral. É muita gente Rafa. Muito pedido aqui. Grande abraço pra Mantena também que tá nos assistindo. Jogou no Bahia também. Mantena. Abraço Mantena. Forte abraço aí pra galera das antigas e jogadores que ajudaram a fazer a história do Esporte Clube Bahia. todo mundo que nos acompanha na tarde desse sabadão também tem o Pedro Gabriel acompanhando a gente com a Ana lá na Suíça. É rapaziada. E o Dimitri que é da confraria do Bahia aqui de Belo Horizonte tá pedindo pra mandar um salve pro Hélio e pra Dona Socorro. São os sogros do Dimitri que estão visitando Belo Horizonte e estão vendo o esquadrão com o Genrão. Abraço pra você Jimmy seu Hélio Dona Socorro. Quase 12 de jogo segundo tempo escanteio pro Bahia Biel na cobrança bola alçada grande área tem o desvio de cabeça sobrou pra bicicleta puxeta que parece que bateu no jogador da Jacupa mas o árbitro Bruno Nogueira Prado tava em cima lance limpo não pegou na mão não. Na sequência jogada o Jacuipense é lateral pro Leão do Cisal fazer a cobrança lá pelo lado direito. A gente pode ver ali o goleiro do Jacuipense caído também dois jogadores se movimentando à beira do gramado teremos trocas mais trocas aí no Jacuipense pessoal da Embaixada o Ai Bahia o Carlos Faria é o pessoal da Bora Bahia o Ai também nos acompanhando uma tá reunida aqui em BH acompanhando mais um jogo do Espadrão abração pra você viu Carlos e toda a turma da Waibaia tá saindo o 7 o William tá amarelado há pouco pra entrada do 16 é o Pedrinho que vai entrar no lugar do William e teremos também a entrada do camisa número 4 do Jacuipense olha a beira do gramado o Jones o Jones vai entrar no lugar do Railão 13 camisa número 4 pro Jones substituindo o Railão Railão que no primeiro tempo entrou no lugar do Léo Simas azar azar aí do treinador Jonilson Veloso dois jogadores machucados da equipe da Jacupa mais uma saída de bola errada do Misael é manual pro Bahia 14 minutos de jogo olha o Bahia tentativa de passo pela meia direita buscava um estupinha melhor pra zaga ela sobra pro Jones gira o corpo tira a bola de dentro da grande área vai buscar o jogo o Everson apela com seu companheiro de zaga sai mal deu o bote pro jogador do Bahia manda a bola pela linha lateral a gente percebe que o Railão saiu com o tornozelo machucado ali já tá fazendo aquele gelo tentar melhorar a situação pelo jeito foi tornozelo espanhol o tornozelo chegou na esporte de contato tá sujeito essas coisas lateral pro Bahia Gilberto toque errado corta mal a defesa da Jacupa malandramente o Marcinho tira o corpo porque teve desvio no atleta do Bahia então é lateral pro Jacui Pentes fazer a cobrança muita demora por parte do Everson balança o esqueleto joga lá na frente pra Misael de peito ele volta a bola pra Marcinho boa triangulação tem o Jacui Pense chegada pelo lado esquerdo olha o toque por trás da Zagra pro Pedrinho aí já deram rapa no Resende bola sai pela linha de fundo vai ser a cobrança de tiro de meta do Adriel mais um tiro de meta a ser cobrado pelo Camisa número 23 do Bahia sai da bola curtinha com o Gilberto de volta de volta pra Adriel goleirão trabalha na quarta zaga com o Gabriel Xavier abre bola pra Cicinho toque errado olha o contra golpe do Jacui Pense jogador do Bahia tá valendo tudo Adriel recebe uma bola tá pressionado pelos atacantes do Jacui Pense toca pra Cicinho Adriel a frente pra Resende passa em profundidade olha o Bahia chegando com Juba deu certo o lance Gilberto tocou pra Biel sai o goleiro Ítalo Pezão e faz a defesa a boa jogada do Bahia no lance detencioso quase sai o terceiro no jogo 16 minutos e 45 lembrando que a nossa transmissão tem as imagens da TVE infelizmente a gente tá sem o som ambiente da Arena Fonte Nova transmissão apenas com as imagens direto da fonte dos gols Jean tenta trabalhar aqui pela esquerda tá parado o lance mas o impedimento do ataque do Jacui Pense não vale mais nada tem Gabriel Xavier pra fazer a cobrança transmissão na TV Bahia no oferecimento de Canaã Alimentos patrocinador oficial do Esporte Clube Bahia há 10 anos Unimed somos parte dessa paixão que vibra aqui tem torcida aqui tem saúde aqui tem Unimed e do ar da fazenda pra sua vida lance do Biel no campo ofensivo deu errado cortou a defesa do Jacui Pense bota a bola com o Adriel começando tudo de novo aqui o sistema defensivo David Duarte Gabriel Xavier cruza a linha média encosta com Gilberto Rafael Ratão macia a bola coloca no gramado vem o Bahia pela meia direita Gilberto de três dedos pra Estupiã tá em posição de impedimento a marcação de campo da Daniela Coutinho Pinto avatenta assistente paralisando o lance rapaz ajustado hein Dico muito pouco muito pouco muito pouco vamos embora o Bahia segue pressionando essa saída de bola do Jacui Pense manual pro time visitante Everson pra Misael no lançamento em profundidade Adriel sai da grande área tinha o Pedrinho na cola dele conseguiu voltar pra sua área pra fazer a defesa com as mãos Ana Paula Araújo tá em central ouvindo a gente Armandinho Pereira falando aqui que jogou na antiga Fazendinha que fica no Estiep ano de 1976 Isabel Mares também tá com a gente olha o vacilo do Adriel vem o arremate do meio da rua meu pai do céu flertou com o perigo o goleiro do Bahia atrapalhada da Azag quase o Jacui Pense desconta no momento em que teremos trocas no Bahia o Estupinhanta saindo pra entrada do Fumacinho Ademir camisa número 7 e vem mais uma troca ali também o Roger já tá à beira do Gramado camisa número 80 pra Roger vai ter oportunidade de entrar no lugar do Biel camisa número 11 gostou das trocas no Bahia de Comaradona gostei sim o Roger é um jogador de criação Ademir já conhecemos é um jogador de beirada isso vai dar melhor só que só que só que eu não tiraria essa referência que é o Estupinhant a gente vai ficar sem jogador de referência eu particularmente não gosto de que o time jogue sem um jogador de referência entendeu eu acho eu acho que sente um pouco de Comaradona seu like na nossa transmissão vem mais um arremate do meio da rua totalmente sem direção não estão botando o fé no Adriel hein Dico estão tentando chute alugar é natural que o Jacuipense ia ter que sair um pouco mais né nesse início de segundo tempo pra gente ele procurar chegar mais no gol e outro detalhe também eu não tiraria Biel para o jogador que é mais criativo que a gente tinha dentro de terra mas o Rogério é o treinador ele sabe o que ele tá fazendo né análise de Dico Maradona 21 minutos e meio de jogo lateral pro Bahia Gilberto balanço esqueleto entrega a bola curtinha ali pra Resende volta um pouco mais atrás com o David Duarte Cicinho e o Juba ali na dobradinha olha o Bahia chegando pela esquerda Ademir já tá fechando na grande área toque pra trás pode pintar o terceiro do Bahia e o chute que passa a direita da meta do Ítalo Pezão ajustado o Bahia jogada do Tricolor de Aço quase terminando no terceiro gol escanteio pro Tricolor de Aço Ademir Rafael Ratão todo mundo lá na grande área preocupação do Ítalo Pezão já teve sua meta furada duas vezes no jogo de hoje ali atento pra cobrança de escanteio vem o Korn bola no primeiro poste tentativa de desvio que ficou curta ali pro arremate volta o Tricolor o passe ruim pro Ademir e a manual pro Jacuibense fazer a cobrança recebe a bola o Pablo Baianinho tem a falta marcada aí no lance rápido a reversão o juiz manda voltar Pablo Baianinho ganador do Jacuibense o João Nilson Veloso não tá entendendo nada tá questionando ali o José Lourenço Assis o quarto árbitro perguntando o que que tá pegando no campo de jogo Jacuibense já que foi a bola perdeu mas uma chance no campo ofensivo olha o Baier Jones tava atento domina recua manda pra Ítalo Pezão o Isley tá caído perto da roda gigante trombou ali pelo alto bom jogador do Baier tá paralisado o jogo uma falta pro Jacuibense segundo tempo de jogo na Arena Fonte Nova Bahia vai se garantindo na primeira posição do campeonato baiano deixando a primeira fase do campeonato estadual na liderança o Vitória que tá vencendo o Itabuna por 2x0 tá no segundo posto o Barcelona é o terceiro segue empatando o seu confronto que que é mesmo com o empate com o Jacobina tá chegando ao G4 justamente por conta da goleada que o Baier de Feira aplica na Juazeirense 4x0 lateral lateral pra Jacupa bola em direção entrada da Grandiário Pedrinho se atrapalhou perdeu vem o Bahia Gabriel Xavier na zona de intermediária entrega pra Resende Roger tabelinha com Juba volta a bola na zaga David Duarte recebe o Roger cruza a linha do meio campo com toque a frente Resende abrindo a jogada Gilberto tá livre na direita recebeu o passe vem pra 1-2 com o Ademir toque por último do Everson manda a bola pra fora lateral cobrado Gilberto no 1-2 Iago Felipe vai pintar o terceiro do Bahia recebeu o Roger subiu o pano posição de impedimento com a camisa número 80 tá ligada no jogo a Daniela Coutinho a gente percebe né Dico que todos esses lances de impedimento próximos né a lateral que a Daniela Coutinho Pinto ela tá cobrindo aqui né ela não hesita não ela marca o impedimento e acertou na maioria das vezes hein é de imediato e eu continuo insistindo nós temos que caprichar nesse último passo continuamos no mesmo erro acho que por mais o senso de colocação vai evitar esses impedimentos né e essa jogada é mais rápida pra gente chegar o gol e pra evitar esses erros mas o Bahia continua soberando jogando melhor o tempo todo Gilberto pra Ademir olha lá na fogueira pra Iago Felipe no pé de ferro ele tenta recuperar a posse tem falta a gente ficou de passar o banco do Bahia o Rogério Siene tem à sua disposição Danilo Fernandes Santiago Arias o Vitor Cuesta o Marcos Vitor Caio Roque tem também o Jean Lucas Cauli e o Everaldo são as opções que o Rogério Siene ainda pode colocar no campo de jogo já fez quatro trocas o Bahia tem direito a mais um olha o Jacuipense chegando Jean contra Adriel defesaça do goleiro do Bahia já tinha um impedimento no lance fato é que o Adriel cresceu pra cima do Jean evitando o gol de desconto do Jacuipense hein Dico os bandeiras estão ligadas viu Rafa não estão dando mole mesmo estão muito bem no jogo Dico Maradona comentando o jogo aqui na TV Bahia olha o Tricolor querendo o terceiro quem sabe agora Ademir pra Gilberto volta a bola com Ademir gira o corpo entrega na entrada da área cabe o arremate volta a bola na direita Gilberto tenta dominar tem dificuldades marcação bem próxima ali o Everson tabelinha no 1-2 vai sobrar pra Gilberto pra entrar na grande já aris plana pra onde nariz tá apontando o Jones e é córner pro Bahia já temos 28 minutos de jogo na segunda etapa jogo duro jogo difícil campeonato baiano campeonato disputado apesar do Bahia ter mais time que o Jacuipense não é tão simples assim escanteio pro Bahia Ademir cobrando o primeiro poste tira a zaga vem o arremate do meio da rua para na defesa o chute do Roger brigando pelo alto olha o Bahia o desvio de cabeça equivocado ali no ataque cortou a defesa do Jacuipense volta a bola lá no Adriel Jacupa parecendo que a bola tá queimando nos pés dos jogadores consegue articular jogadas ali fazer essa transição do campo defensivo pro campo ofensivo de novo com Gilberto Iago Felipe se apresenta mas a dobradinha toca a bola lá atrás com Gabriel Xavier David Duarte Cicinho caiu o jogador do Bahia o árbitro em cima marca a falta vai ficar pro Juba fazer a cobrança ele já se aproxima da bola vem ali o Juba junto com o Cicinho a cobrança curta pra trás Bahia insistindo demais nas jogadas por esse lado direito Gilberto bom toque a frente na tabelinha de Roger com Ademi espirrou o taco vem o chute da entrada da área bateu mal o Juba mandou todo torto chute direto pela linha de fundo tiro de meta pro Jacu e Pense fazer a troca pra fazer a cobrança momento em que Rogério Cine já tá pensando em mais uma mudança nesse time do Bahia tiro de meta curto saindo pro jogo o Van passa a frente com o Fábio Bahia boa jogada pela Meiuca Jacu e Pense se aventurando no campo de ataque passe curto ruim pro Pedrinho olha o Bahia tentando o terceiro sobrou a bola aqui na ponta direita Ademir fez o giro puxado pelo marcador tá marcada mais uma tá marcada mais uma falta mais uma infração tá batendo cabeça a defesa do time adversário teve que parar o Ademir na falta o puxão do Everson ali e a última troca na equipe tricolor tá saindo o Iago Felipe pra entrada do Caio Roque queima a regra três Rogério Cine já temos todas as trocas do Bahia todas as substituições foram feitas Dico é ele tem essa facilidade hoje nesse jogo né pra aproveitar todos esses jogadores então eu acho que o Rogério Cine tá certo tem que aproveitar todo pra experimentar os jogadores eu só acho que o Bahia continua insistindo muitas jogadas pelo meio e não estão jogando muito pela beirada foi onde foi criado o primeiro gol de Ratão através de jogada ensaiada na cobrança de falta que não deu certo o Dico já completa Juba tenta dar o bote acabou deslocando o jogador do Jaco e Pensa e a falta está marcada quer completar Dico eu queria sim o Cicinho realmente vem jogando muito bem e paramos de jogar um pouquinho pelo lado esquerdo você acabou de comentar nesse instante que ele estava jogando muito pelo lado direito eu acho que temos que jogar mais pela beirada agora pelos dois lados nós perdemos o nosso jogador de área né mas e paramos de jogar pelas beiradas eu acho que temos que continuar está muito congestionado pelo meio eles estão insistindo muito Chico Maradona campeão brasileiro de 88 nosso comentarista aqui na TV Bahia abraçando aqui o Vander Santos também o Matheus Oberbeck o Joaquim Joaquim Lima e o pessoal da embaixada Bahia Joar abraço para toda a turma em Joar a Natália também o Rafa Coutinho o Samuel Tricolor também está dando essa moral para a gente o Helder Martins e o Pedro Silva não se esqueça de seguir o Bahia nas redes sociais arroba EC Bahia arroba EC Bahia e de se inscrever ele colocou o Cicinho no meio botou o Caio Roque na posição dele e improvisou o Cicinho pelo meio realmente o Cicinho vem jogando bem nos dois lados é uma grata surpresa para mim esse ano vem jogando muito bem bora ver o Cicinho na armação das jogadas mais centralizado o camisa 40 agora ele vem caindo aqui na dobradinha pela direita com o Ademir toque por último do defensor do Jacuipense e o lateral foi cobrado Naldão Animal locutor da Bahia FM está acompanhando a gente também um abraço para você Naldão também Faustino e Natália na Pituba estão falando que hoje é 3 a 0 um abraço para vocês saída de bola errada do Jacuipense vem de novo o Bahia Ademir acionado na direita deixou a bola passar para Gilberto evitou a saída pela linha lateral dominou tocou para Ademir cruzamento no segundo poste direto nas luvas do Ítalo Pezão estava atento o goleiro da Jacupa para fazer a catada e arma o contra-golpe em velocidade passa nas costas da defesa está impedido o Jean empugnado o lance de ataque do Jacuipense parado o jogo mais uma vez e esse foi assim não vou dizer que foi milimétrico o Dico só que foi mais um lance também bem ajustado ali de impedimento do ataque da equipe visitante a arbitragem está trabalhando muito bem na tarde de hoje vem aí o camisa número 20 o Eldair Eldair camisa número 20 está entrando no lugar do Misael que sai do campo de jogo com a 8 também queimando a regra 3 o Johnilson Veloso técnico do Jacuipense para você que está chegando por agora ele já teve que trocar o Léo Simas o Léo Simas deu lugar ao Railan Railan entrou no inicinho do primeiro tempo de jogo e o Railan machucou o tornozelo na segunda etapa deu lugar ao Jones Roger lado direito entrou na grande área tenta o espaço tripla marcação para cima do jovem talento do Bahia só que aí deu uma ajudinha daquelas o Eldair quase o lateral para o tricolor de aço teve o toque por último no jogador do Bahia o lateral para o Jacuipense está marcado Rogério Sene à beira do gramado aquele jeitão dele né Dico sempre ali com a mão no rosto olhando para lá e para cá essa vida de treinador não é fácil não é muito estresse eu posso imaginar viu Dico não é fácil não agora eu não sei se você concorda eu gostei mais do primeiro tempo até agora segundo tempo eu senti o time meio um pouco desarrumado primeiro tempo eu gostei mais não sei se você concorda comigo não sei se desarrumado mas eu acho que as jogadas estavam saindo melhor na primeira etapa talvez até não só por questão de arrumação mas também pelo fato da galera estar mais atenta ali no início do jogo olha esse passo errado aí na direção do Gilberto talvez um pouquinho de desplicência nessa segunda etapa né Dico eu concordo eu concordo com você Dico Maradona tá aqui com a gente na TV Bahia puxa mais um contra-golpe o Tricolor de Aço boa jogada do Roger com o Ademir na direita cruzamento do Fumacinha direto pras luvas do Ítalo Pezão fazer a catada vai dar mais uma leva de abraços aqui ó pro Pedro Souza Márcio Nogueira Carlos Farias a Dilson Menezes Marcel da Alexandria ou da Alexandria e também o Robério e toda a turma da embaixada Bora Bahia de Serrinha abraço pra galera dando aquela moral aquela audiência pra gente na tarde desse sabadão grande abraço também pra minha ex-colega de CBN em Salvador Cristina Mascarenhas tá nos acompanhando um beijo pra você Cris competentíssima profissional da comunicação tá aqui com a gente também Roger recebe a bola na meia direita bom toque a frente no 1-2 o Bahia vem chegando na destra aqui com o Gilberto recebe o passe Rafael Ratão volta pra Gilberto abriu o compasso o Roger deu certo o tabelamento Gilberto que não deu sequência ao lance tira a zaga do Jacu e Pense e a bola volta com David Duarte 38 de jogo segundo tempo 2 a 0 pro Bahia encaminhando a classificação como primeiro colocado geral no Bahia no Bahia no Bahia não 2024 Marcinho armando o contra-golpe do Jacu e Pense lindo giro bola nas costas da defesa vem o Pedrinho brigando por ela melhor pro Caio Roque abriu o compasso deixou a bola se perder pela linha lateral e o arremesso manual do Bahia o Bahia pelo menos com sede de buscar esse terceiro gol logo Gilberto pra Ademir cruzamento pra trás no pé do Eldaí recolhe vem puxando o contra-golpe do Jacu e Pense atacante o Jean tá pedindo o jogo cá atrás no campo de defesa ele sofre a falta faltou um capricho mais nesse cruzamento de Ademir um pouquinho mais de força talvez pra fazer a bola chegar no companheiro né você vê a facilidade que estão aqui quando jogam pelas beiradas como chega fácil verdade Bahia trabalhando pelos flancos chegando sempre ali na cara do gol olha o vacilo do Jacu e Pense vai pintar o terceiro é só não se embolar com a bola garoto Roger recebeu abriu o passe na esquerda Ítalo Pezão ainda deu um chapéu no jogador do Bahia de soquinho vivendo a reposição rápida com os pés tem vindo do arte e tem que se antecipar toma a dianteira ganha a frente toma a bola do Pedrinho rola atrás pra Adriel Breca com calma e tranquilidade o goleiro do Bahia se livra da bola no contra golpe o tricolor de aço cinco minutinhos pra que se esgote o tempo regulamentar aí vamos depender só dos acréscimos do Bruno Nogueira Prado pessoal que tá ouvindo a gente também Dico lá em Dublin na Irlanda Embaixada do Bahia ouvindo a gente lá na Europa Alana Cafezeira quem tá mandando o recado aqui no superchat do Youtube da TV Bahia Embaixada Bahia Dublin lá na Irlanda na Irlanda com certeza eles não estão no mesmo clima que a gente nesse momento o senhor fala em termos em termos de calor seu Dico Maradona porque lá deve estar um friozinho deve estar sofrendo rapaz pra um baiano morar na Europa não deve ser fácil eu frio ai ai é mole não mas obrigado viu galera pela audiência também lá na Europa Jamile vindo a gente na África do Sul acompanhando a transmissão aqui na TV Bahia também tem gente de tudo quanto é lugar do mundo não é à toa que falam que o Bahia é o mundo 42 de jogo reta final triunfo do Bahia 2 a 0 pra cima da Jacupa passe do Pablo Baianinho errado tentou jogada ali com o Marcinho recolhe a defesa tricolor David Duarte carrega a bola tem toda a calma do mundo boa tabelinha de ratão com o Roger Juba na esquerda pra Caio Roque levou pra linha de fundo cabe o cruzamento encosta Juba com Caio Roque trabalha a bola o Bahia Cicinho recebe faz o giro não consegue dar sequência jogada deu passe no vazio tirou mal a zaga a zaga do Jacuipense olha o Bahia voltando foi barrado no baile o Caio Roque zagueirão abriu o compasso barrou o jogador do Bahia e a gente vê no replay aqui a caneta desconcertante do Jean pra cima do Gilbert fecha as pernas Gilberto meu lateral Everson toque errado mais um passe errado do Jacuipense no jogo Rezende sobrou pra ratão tentou passe de efeito parou na defesa Eudair puxando o contra-golpe Bahia não pode deixar a peteca cair nessa reta final não hein Dico É senti um pouco o time na zona de conforto mas são momentos cruciais é o momento da gente tentar esse terceiro gol Marcinho na esquerda pra entrar na grande área pedalou sem objetividade ficou com a bola o Ademir e aí o Fumacinha sofre falta derrubado camisa 7 do Bahia tá parado o jogo no campo defensivo e a gente vê no replay a falta do Marcinho deslocando o Ademir Fumacinha um minutinho pra terminar a partida é o campeonato baiano 2024 todos os jogos começaram às 4 da tarde Atlético de Alagoinha 0 Barcelona 0 Bahia de Feira tá ganhando por 4 a 1 da Juazeirense o Tabuna 0 vitória 2 Jacobina e Jequié 0 a 0 são jogos da tarde deste domingão meu tricolor de aço com passe por elevação na esquerda tenta a brecha pra fazer o cruzamento o toque por último segundo o árbitro foi do jogador do Bahia não teve desvio da zaga do Jacuipense então é tiro de meta pro Ítalo Pezão realizar a cobrança transmissão aqui na TV Bahia claro no oferecimento de do lar da fazenda pra sua vida ITS Brasil excelência internet Multivix a faculdade oficial do Esporte Clube Bahia que tem desconto pra você acesse multivix.edu ponto BR Vitalmed ninguém nos vence em proteção subiu a plaquinha 4 minutos de acréscimo vem Jacuipense Marcinho na esquerda tentou cruzamento pro Pedrinho ele não fechou lá na pequena área a bola saiu buscou o lance o Caio Roque foi derrubado na verdade o Juba lá atrás próximo a linha de fundo o lance em cima do Edivan de Oliveira foul de ataque do Jacuipense já entramos nos acréscimos vamos a 49 nessa segunda etapa Resende Ratão o árbitro marca falta e mais um cartão amarelo o Isley camisa número 3 do Jacuipense amarelado por essa chegada dura no Rafael Ratão confirmado o amarelo para Isley Victor Bahia gira a bola na zona de intermediária recebe lá atrás o Gabriel Xavier abre o jogo para Gilberto para Ademir abre o compasso o defensor do Jacuipense bate a bola na canela do Ademir e sai é manual para a equipe visitante buscando o gol de honra mais uma jogada mal trabalhada do Jean e for a bola ela sobra para Adriel David Duarte pisa na bola tem o Marcinho dentro da roda gigante vem o David Duarte armando a jogada David Duarte passa pelo primeiro defensor se atrapalha entrega a Paçoca olha o contra golpe Pablo Baianinho está na direita para eu daí falta sobrança já realizada dois minutinhos para o fim do jogo vamos a 49 já temos 47 no cronômetro aqui da TV Bahia mais um triunfo do Esquadrão de Aço na temporada para fechar com chave de ouro a primeira fase do Baianão e de novo uma tentativa de jogada ofensiva do Jacu e Penso numa bola rifada nem se o Marcinho tivesse um foguete ele chegava nessa aí né Dico essa realmente foi puxada demais e posição de bola feita pelo Adriel vai terminar o jogo na Arena Fonte Nova Resende toque a frente para Ratão abertura de bola para Gilberto quem sabe o terceiro cruzamento pega na coxa do Everson sai a linha de fundo é corner vai ter a última chance do jogo Bahia Rogério Sene conquistando mais um triunfo no comando do Bahia e aí na segunda fase do Baianão o bicho vai pegar você claro acompanha todos os detalhes aí a cobertura dos treinamentos os bastidores sempre nos conteúdos nas redes sociais do Bahia arroba EC Bahia e no Youtube da TV Bahia escanteio cobrado tirou a zaga sobrou para Cicinho abriu bola na esquerda botou pimenta fora demais ali no cruzamento o jogador do Bahia bola que encobre a moldura da meta defendida pelo Ítalo Pezão é só bater o tiro de meta para o Bruno Nogueira Prado encerrar o jogo 2x0 para o Bahia reposição de bola e não dá tempo para mais nada aponta ao centro do gramado árbitro fim de papo na Arena Fontenova triunfo do Bahia gols de Rafael Ratão e Biel ainda na primeira etapa que deram números finais a última partida da primeira fase do campeonato baiano 2024 2x0 para o Bahia para fazer aquela rápida análise do que foi o jogo do que foi esse triunfo do Bahia Dico A vitória realmente supera tudo nós ganhamos o mais importante o Rogério teve a oportunidade de fazer experiência com alguns jogadores mudar de posição o Bahia em nenhum momento foi exigido o Bahia foi soberano o tempo todo e o triunfo é sempre bom né mas eu gostei principalmente do primeiro tempo né de Biel Biel já ficou mais solto hoje gostei do Cicinho e do Gabriel Xavier que cada dia vem crescendo né resumindo foi um ótimo jogo do nosso clube e vamos agora para as semifinais né vamos agora em luta desse título do campeonato baiano e as semifinais que já foram definidas mesmo com alguns jogos em andamento em andamento viu Dico a gente já tem a definição dos confrontos das semifinais o Bahia vai encarar o GQE como é o futebol né Dico GQE beliscando a vaga no G4 na última por conta da traulitada que a Juazeirense está tomando do Bahia de Feira foi um dos campeonatos desde quando eu me entendo de futebol jogo de futebol foi uma competição uma primeira fase muito difícil o próprio Bahia de Feira mesmo lutou para não cair né ninguém esperava realmente o GQE se o GQE classificasse por exemplo mas é o futebol é uma grata surpresa mas vamos lá vamos rumo ao título né com certeza bom e apesar dessa goleada do Bahia de Feira viu não dá para o Bahia de Feira porque o Atlético de Alagoinhas acaba de marcar um a zero para cima do Barcelona de Leos portanto o Bahia de Feira o Bahia de Feira então está caindo neste momento Dico deixa eu só passar os resultados aqui dos jogos que a gente já teve algumas partidas encerradas os jogos do Bahia não ainda em andamento Atlético de Alagoinhas um a zero para cima do Barcelona de Leos o gol foi marcado aos quarenta e sete do segundo tempo mesmo com essa goleada do Bahia de Feira para cima da Juazeirense cinco a um justamente esse gol do Atlético de Alagoinhas é vai consolidando vai rebaixando o Bahia de Feira vamos ver aqui eu acho que deu algum vizinho na minha tabela aqui viu meu velho deixa eu atualizar a situação aqui para que eu não esteja dando uma barrigada neste momento parece que a minha tabela aqui ela está desatualizada fato é que Jacobino e GQE já estão na reta final do jogo zero a zero Bahia de Feira cinco a um para cima do Juazeirense e o Bahia de Feira ele realmente está na zona de rebaixamento do campeonato baiano a gente vai trazer essa classificação atualizada daqui a pouquinho de todo modo pessoal já estamos chegando ao fim aqui da nossa transmissão gostaria de agradecer ao Dico Maradona pelos comentários no jogo de hoje aqui gostou da experiência de ser comentarista por um dia Dico foi sensacional eu queria agradecer a você viu Rafa pela pela narração você realmente é um excelente profissional agradecer toda a equipe do AC Bahia né a TV Bahia pela 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 essa oportunidade e estamos aí precisando estamos juntos aí Rafa parabéns aí pela narração agradecendo a você Dico também toda a turma da comunicação do Bahia essa enorme audiência no YouTube da TV Bahia tivemos mais de 100 mil espectadores simultâneos a experiência foi muito boa foi um presente que eu ganhei show de bola o cara entende do riscado jogou futebol então isso facilita muito a vida de futebol ele entende Dico valeu demais um abraço para você até a próxima grande abraço vamos acompanhar a coletiva do Rogério Ceni técnico do Bahia após mais um triunfo no campeonato baiano 2024 vamos ficando por aqui bom restinho de domingo para todo mundo bom início de semana e fique sempre conectado aqui na TV Bahia para acompanhar os conteúdos do esquadrão de aço fora Bahia rumo a mais um título do campeonato baiano tchau tchau e aí quebraico e aí E aí